A chamada regimental. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Presente. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Vereador Geumires da Costa Gomes Filho. Presente. Vereador Genilson Drummond de Pina. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Vereador Messias Carvalho da Silva. E vereador Uriel da Costa Pereira. Feita a chamada. Não tem nenhuma. Há número regimental para fazer a leitura, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão em nome de Deus. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta. Está para baixo. Está lá para baixo. Está lá para baixo. Está doido. Segurou? Cadê este? Está multifocal. Está aqui, está aqui, Cátia? Cátia? Está aqui. Pauta para a sessão ordinária do dia 31 de 3 de 2015, às 10 horas, expediente. Uso da tribuna popular pelo senhor Luiz Carlos da Silva Palência Júnior, da Associação de Servidores Públicos de Armação dos Búzios, as FAB. A ata da sessão ordinária do dia 19 de 2 de 2015, às 10 horas, da sessão ordinária do dia 24 de 2 de 2015 e 26 de 2 de 2015. Projeto de lei de número 16 de 2015, senhor prefeito, emenda, dispõe sobre criar o Conselho Gestor da Mobilidade Urbana de Armação dos Búzios e da outras providências. Projeto de lei de número 17 de 2015, requerente vereador Leandro Pereira dos Santos, emenda, dispõe sobre declarar como utilidade pública a Associação de Ciclistas do Município de Armação dos Búzios. Requerimento de número 21 de 2015, vereador Lohan Gomes da Silveira, emenda, dispõe sobre solicitar ao seu prefeito, cópia de inteiro teor do processo 15.516.2013, referente à contratação da empresa Rio Orla Construtora Limitada AME, do extrato de aditamento do contrato, número 97.2013, referente dos termos de aditamento, número 2, 3, 4 e 5. Requerimento de número 22 de 2015, vereador Felipe do Nascimento Lopes, dispõe sobre solicitar ao seu prefeito, cópia de inteiro teor da contratação da empresa ALR da Silva Comunicação Limitada, oriundo do processo administrativo, número 3644-2014, bem como processo de pagamento. Indicação de número 35 de 2015, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, dispõe sobre solicitar ao seu prefeito, que seja cumprido o artigo 45 da Lei Complementar de número 25, de 15 de julho de 2010, que dispõe sobre o quantitativo de vagas de inspetor e subinspetor, onde deverão ser reservadas, no mínimo, 10% para o quadro feminino, formado quanto da homologação do resultado do último concurso público, pela portaria 190, barra 2003. Indicação de número 37 de 2015, Comissão de Turismo e Cultura, dispõe sobre solicitar ao seu prefeito, para que construa banheiros públicos, no ponto de chegada à partida da empresa 1001, no centro da cidade. Indicação de número 38 de 2015, vereador Felipe do Nascimento Lopes, dispõe sobre solicitar ao seu prefeito, a construção de quiosques padronizados nas praias da Tartaruga, Ferradura e Tucuns, nesse município. Indicação de número 39 de 2015, Comissão de Turismo e Cultura, dispõe sobre solicitar ao seu prefeito, que institua o Fundo do Conselho Municipal de Turismo e Cultura. Da ordem do dia, votação única das proposições do tipo requerimento, número 21 de 2015, vereador Lohan Gomes da Silveira, dispõe sobre solicitar ao seu prefeito, cópia de inteiro teor do processo. 15.516 de 2015. 22 de 2015, vereador Felipe do Nascimento Lopes, dispõe sobre solicitar ao seu prefeito, contratação, cópia de inteiro teor da contratação da empresa ALR da Silva, Comunicação Limitada. Votação única das proposições do tipo indicação, número 35 de 2015, autora Joyce Lúcia Costa dos Santos, dispõe sobre solicitar ao seu prefeito, instalação de iluminação pública na Rua Trindade, no bairro José Gonçalves. 36 de 2015, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, dispõe sobre solicitar ao seu prefeito, que seja cumprido o artigo 45 da Lei Complementar de número 25, de 15 de julho de 2010, que dispõe sobre o quantitativo de vagas para inspetor e subinspetor, onde deverão ser reservado no mínimo 10% para o quadro feminino, formando quanto à homologação do resultado do último concurso público pela portaria número 190, barra 2003. 37 de 2015, autor, comissão de turismo e cultura, dispõe sobre solicitar ao seu prefeito para que construa o banheiro público no ponto de chegada a partir da empresa 1001 no centro da cidade. 38 de 2015, vereador Felipe do Nascimento Lopes, dispõe sobre solicitar ao seu prefeito a construção de quiosques padronizados para as praias da Tartaruga, Ferradura e Tucuns, nesse município. 39 de 2015, autor, comissão de turismo e cultura, dispõe sobre solicitar ao seu prefeito que institua o fundo do Conselho Municipal de Turismo e Cultura. Gabinete da presidência, Carlos Henrique Pinto Gomes, presidente. Feita a leitura do expediente da ordem do dia, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, o senhor vereador. Solicitar que registre a presença do vereador Lohan Gomes da Silveira, com gentileza. Registrada a sua presença. Solicito para o meu secretário que faça a leitura dos ofícios. Ofício Gapre, número 97 de 2015, referente à indicação número 32 de 2015. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, em atenção à indicação supracitada, de autoria do vereador Felipe Nascimento Lopes, venho informar que encaminhei cópia de solicitação à Secretaria Municipal de Saúde para análise e viabilização da instalação de um posto de saúde de 24 horas de urgência no centro, nesse município. Vale-me do incêndio para renovar as demais páreas de protesto elevado a estima. A consideração, atenciosamente, André Granado, Nogueira da Gama, prefeito. Ofício Gapre, número 96 de 2015, indicação de número 31. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, em atenção à indicação supracitada, de autoria do vereador Genilson Andromão de Pina, venho informar que encaminhei cópia da solicitação de interteu à Secretaria Municipal de Opa para análise e viabilidade da reforma do banheiro do posto de saúde da família no bairro da Rasa. André Nogueira da Gama, prefeito. Ofício Gapre, número 101 de 2015, senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, de acordo com o disposto no artigo 61 da Lei Orgânica Municipal, venho encaminhar a Lei 1088, de 26 de março de 2015, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a proceder à desafetação parcial de uma área destinada como Praça do Loteamento, Bahia Blanca, com um total de 16.622,24 m² da destinação de uso público e autoriza o Poder Executivo a desafetar toda a área resultado do desmembramento ocorrido da porção maior, totalizando 62.997,54 m² do município, menciona na construção de dupla escola estadual de armação dos bus, aprovada por essa casa legislativa e devidamente sancionada pelo prefeito. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Oficio GAP nº 85, de 2015, senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, de acordo com o disposto no artigo 61 da Lei Orgânica Municipal, venho encaminhar a anexo à Lei 1081, de 16 de janeiro de 2015, que dá nova redação às leis 11, barra 97, 301, barra 2002, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Saúde e Armação dos Busos. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama. Prefeito. Gabinete do vereador Leandro Pereira dos Santos, justificativa, memorando nº 17, 2015, justificativa de ausência na sessão ordinária. Venho por meio deste informar que, por motivo de saúde, o vereador Leandro Pereira dos Santos não estará presente na sessão ordinária do dia 31 de março do ano em curso. Armação dos Busos, 31 de março de 2015, Eluana Pereira da Costa, assistente do gabinete do vereador. Gabinete do vereador Uriel da Costa Pereira, memorando nº 11, 2015, referente à ausência. Vem por meio deste comunicar a ausência na sessão do dia 31 de março de 2015, por motivo de exame. Sem mais para o momento. Uriel da Costa Pereira, vereador. Feita a leitura. Feita a leitura dos ofícios, Sr. Presidente. Estão de ordem, Sr. Presidente. Estão de ordem, vereador. Este está a leitura do Filipe do Nascimento Lopes. Está registrado. Estarei de convidar o vereador Filipe. para receber o representante das FAB, Sr. Luiz Carlos da Silva Valência Júnior, que vai fazer uso da palavra da Tribuna Livre, como sempre de costume. nessa casa desativa. A Tribuna Livre é um instrumento para a população do nosso município, para as entidades do nosso município, onde, na semana passada, nós aumentamos o número, porque era uma vez por mês, devido a demanda das associações e entidades do nosso município participar da Tribuna Livre, nós aumentamos, junto com os vereadores dessa casa, aumentamos para duas vezes ao mês da participação das entidades do nosso município. E hoje, contemplado, a ASFAB, a Associação dos Servidores Públicos do Município, vai usar, então, a Tribuna Livre para falar das demandas, das solicitações deles ao Poder Executivo. Uma palavra, então, ao jovem Luiz Carlos da Silva. Seu tempo regimental é de 15 minutos, se os vereadores gostarem, pode passar mais um pouquinho. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente, internautas que estão nos assistindo. Bom, primeiramente, eu gostaria de estar agradecendo ao presidente da Câmara por ter nos recebido, por ter recebido o ASFAB de maneira muito cordial e agradecer por ter concedido o reajuste dos servidores da Câmara dentro do prazo estabelecido. E estamos aqui também para agradecer e dizer, mais uma vez, que a ASFAB está sempre disposta ao diálogo, a conversar, seja com quem for. Nós estamos sempre à disposição para construir, para ajudar a construir essa cidade. Nós queremos também agradecer a Comissão de Seguridade por ter feito já um requerimento solicitando informações sobre o plano de cargos e salários dos servidores da Prefeitura. E gostaria de dizer também que a ASFAB, no ano passado, já encaminhou uma minuta ao Poder Executivo. Então, a ASFAB já elaborou um plano de cargos e salários, ouviu vários servidores, tiveram presentes em várias reuniões e já foi encaminhada uma minuta. Então, já existe algo, pelo menos por parte da ASFAB, referente ao plano de cargos e salários. E o que eu gostaria de abordar agora é sobre a revisão geral anual, que popularmente é dito como reajuste dos servidores da Prefeitura. Bom, no ano passado, a noutra diretoria da ASFAB encaminhou alguns ofícios ao Poder Executivo. E, no final de 2014, alguns ofícios não eram respondidos, não foram respondidos. E eu tenho aqui esses ofícios, que não foram respondidos. Caso alguém queira ver, eu tenho aqui alguns ofícios, inclusive um falando sobre essa minuta que nós entregamos, do plano de cargos e salários. Tem um ofício aqui solicitando resposta quanto ao pagamento do 13º, da gratificação natalina. São ofícios que não foram respondidos pelo Poder Executivo. O ofício é o quê? É uma maneira legal de você entrar em contato com o órgão público. Você quer uma informação, você vai fazer um ofício solicitando determinada informação. E, a partir desse momento, a gente espera que isso seja respondido. Certo? É o que nós esperávamos. E alguns desses ofícios não foram respondidos. Bom, a nova direção das FAB, a nova diretoria, na presidência, do colega Marcos Santos da Silva, achou por bem entrar em contato com o Poder Executivo de outra maneira, através de processo administrativo. Como assim? Já que os ofícios não estavam sendo respondidos, o Marcos fazia lá uma petição solicitando uma reunião com o Poder Executivo para tratar da revisão geral anual. Então, por que ele fez através de processo administrativo? Devido à não resposta dos ofícios anteriores. Além do mais, qual é a proposta do Marcos? Através do processo administrativo, ele vai gerar um número de protocolo. E, com esse número de protocolo, cada servidor associado pode acompanhar o andamento desse processo, solicitando reunião com o prefeito. Bom, eu tenho aqui, para mostrar para os senhores, o andamento do processo. O número do processo é 24-09-2015, que solicita reunião com o prefeito, até mesmo para apresentar a nova diretoria. Esse processo, ele foi aberto no dia 23 de fevereiro. Está aqui, aberto no dia 23 de fevereiro. Até hoje, não temos resposta. Já se passaram mais de um mês. E, até hoje, o prefeito não respondeu. Quando o prefeito não responde, o que dá a entender, tanto para a diretoria das FAB, quanto aos servidores, é que não sabemos por qual motivo o prefeito não deseja ter um diálogo, então, com a entidade que representa os servidores. E isso nos deixa preocupados. Por que não responde? Por que não quer ouvir a entidade? Qual o problema? Nós queremos apenas conversar, nós queremos tratar de assuntos referentes ao servidor, mas que é para beneficiar o bem-estar da cidade. Nós queremos contribuir com a cidade. E nós estamos aqui, então, com esse ofício que não é respondido. Interessante que ele está aqui encaminhado ao gabinete, mas não tem data. Se algum vereador depois quiser ter em mão, está aqui. Eu disponibilizo, tem o número do processo. Se quiser entrar aí no site da prefeitura, verificar no protocolo da prefeitura, pode ficar à vontade, que vai ver que está desse jeito. Bom, nós solicitamos essa reunião desde fevereiro, por quê? A data base, a Lei 332, que foi criada nesta casa, na Câmara, em 2002, ela bota como um prazo limite para dar a revisão geral anual aos servidores, no dia 15 de março, não é no dia 15 de março, mas até o dia 15 de março. Ou seja, ele pode dar em janeiro, pode conceder em fevereiro, pode conceder até o dia 14, até o dia 15 de março. Bom, aí eu pergunto, senhores vereadores, a matéria da revisão geral anual já chegou nessa casa? Chegou ou não, seu presidente? Não chegou. Eu estou falando aqui de uma lei. Não sou eu que fiz, eu não inventei. Está aqui, se alguém dá assistência, se alguns vereadores quiserem, está aqui. Então, a cobrança está sendo feita em cima de uma lei que esta casa fez. Pelo menos é o que consta. Permite só um adendo. Até porque o ilustre vereador Lohan Gomes da Silveira me encaminhou um ofício ontem e já me encaminhei hoje também para o Executivo solicitando informação com relação a essa mesma lei que foi aprovada nesta casa. Então, nós estamos cumprindo com o rito realmente do que manda o regimento desta casa, através do vereador Lohan, ontem, madem que vem, vou até ler, senhor prefeito, venho cumprimentar o excelência com vista a atender a solicitação do vereador Lohan Gomes da Silveira, conforme o memorando anexo, venho requisitar informação acerca do cumprimento da data limite para revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais. Então, os vereadores estão atentos, estão acompanhando. Então, eu queria só, até porque dentro do seu discurso, ler isso daqui da preocupação do então do vereador Lohan, começou e já encaminhei isso para o gabinete. Hoje, de manhã, já foi protocolado. Questão de ordem, senhor presidente, só para deixar uma denda também, dentro da palavra do representante das fábricas, há mais de 15 dias atrás, eu também, nessa tribuna, falei sobre isso e até pedi ao líder do governo que trouxesse uma resposta sobre a questão da data base. Isso há mais de 15 dias atrás. Só para deixar também ciente que há mais de 15 dias nós estamos cobrando isso aqui. Obrigado. Certo. Bom, voltando aqui ao assunto, então, a ASFAB também quer dizer o seguinte, quando nós solicitamos essa reunião com o prefeito para nos apresentar, para conversar sobre a questão da revisão geral anual, essa também foi a última vez que, pelo menos, essa diretoria solicitou reunião para tratar sobre isso. Por quê? Mas por que é a última vez? Porque, se é uma lei, o entendimento que nós temos é que ela tem que ser cumprida. Ou eu estou errado? Se é uma lei, a lei é para ser cumprida. Então, eu não posso ficar a todo momento, todo ano, ir lá, lembrar o prefeito do que ele tem que fazer. Porque parece que a ordem está invertida. Eu não posso ficar lembrando, Gugu, quando você for botar o seu tênis, você tem que amarrar o cadastro. Eu não preciso, você sabe. Se você não amarrar o cadastro, você vai tropeçar e vai cair. Então, essa nova diretoria, nós achamos por bem não fazer mais esse papel de lembrar. Ele tem que cumprir. Não cumpriu, o que a nova diretoria já fez a partir do dia 15? Chegou o dia 15 e não cumpriu, entramos na justiça. Não cumpriu a lei? Justiça. Não quer conversar? Então, conversa com a justiça. Infelizmente, os servidores públicos de armação dos Búzios já estão cansados de serem enrolados, anos após anos. Chega de ser enrolado. A atitude agora é o seguinte, estamos dispostos a conversar, a dialogar. Não quer? Não cumpriu a lei? Justiça. E a justiça vai dizer, então, quem está certo e quem está errado. Agora, eu acho tudo isso desnecessário. Eu acho tudo isso desnecessário ao município de armação de Búzios, um município rico, um município pequeno, aonde todos se conhecem. E nós estamos, repito, estamos aqui à disposição de conversar. E não cumpriu a lei? Justiça. Agora, quando eu estava lá nas FAB conversando com os colegas, falando sobre questão de lei, cumprimento de lei, eu me lembrei de uma coisa interessante. No ano de 2012, foi feita uma entrevista com os prefeitários. E nessa entrevista, foi abordado um assunto falando sobre cumprimento de lei. E eu gostaria de ler na íntegra, na íntegra aqui para os senhores, atropelamento de leis. Lembrando que as perguntas foram feitas para todos os candidatos a prefeito. Não foi pergunta direcionada. A mesma pergunta para todos os candidatos. Vamos nos concentrar no atual prefeito, porque é ele que está com a pasta, com a responsabilidade. Atropelamento de leis. As leis são feitas para serem cumpridas. Até óbvio. Mas, em muitos casos, em nosso município, temos observado que elas não têm sido cumpridas. Por exemplo, o Estatuto do Servidor, em seu artigo 188, e o artigo 244, da Lei 708. Como você entende que um governante deve agir perante essas situações? Aí vamos à resposta. No nosso entendimento, a cidade passa por grave crise de legalidade. Não só em relação aos servidores, assim como no caso das licitações e do licenciamento. Em relação ao servidor, nosso compromisso será cumprir estritamente a lei, buscando formas de harmonizar os interesses de cada categoria, das categorias. Que, no fundo, são os interesses da própria cidade, que é esta que permanece além dos governos. Está aqui. Se alguém quiser a cópia, quiser verificar, está aqui. Eu coloco à disposição. Não foi eu que falei, não inventei nada. Está ali. Está registrado. Então, a Asfab, a entidade, está aqui para cobrar esse cumprimento de lei da 332. Está aqui. É isso que nós estamos cobrando. Assim como foi promessa lá de campanha, estamos aqui para cobrar. Senhor prefeito, a Asfab está aqui cobrando a revisão geral anual dos servidores públicos de armação dos búzios. Senhor prefeito, cumpra a lei 332. Está aqui. É promessa sua. E aí, eu pergunto, senhores vereadores, vocês, como fiscal do executivo, qual tem sido o esforço e ação? Aí eu não vou me referir a vereador A, B ou C, mas em relação ao colegiado, em relação a um descumprimento de lei. Porque quem fiscaliza são os senhores. Então, em certo ponto, eu também tenho que cobrar desta casa. Embora, já foi lido aqui um requerimento do vereador Lohan, mas eu não posso me referir ao vereador Lohan, estou me referindo a todo o colegiado, a todos os vereadores. Qual a postura dos senhores quando a lei não é cumprida? Uma lei que foi feita aqui, aqui nesta casa. Qual vai ser a ação da Câmara quanto a isso? Porque os servidores estão lá, esperando. Os servidores estão lá, cobrando. E vão cobrar dos senhores também, como fiscal do executivo. os senhores também serão cobrados. Então, a Asfab está aqui mais uma vez para cobrar a revisão geral anual. Cobrar do prefeito que seja cumprida a lei. Senhores, agradeço por estar aqui. e mais uma vez eu coloco a Asfab está à disposição do diálogo, da conversa. Agora, a matéria ainda não veio para cá. A matéria ainda não veio para cá. Ou seja, qual é o problema? É por causa da lei de responsabilidade fiscal? Será que a folha está muito alta e não pode ser concedido o reajuste por causa disso? Eu estou fazendo aqui uma suposição. É porque a folha está alta? A lei de responsabilidade fiscal, a lei 101 no artigo 20, ela trata sobre isso, sobre o limite de 50, limite máximo de 54%. Mas ela também direciona a Constituição no artigo 169 que dá ao Executivo as medidas a serem tomadas para ele se ajustar. E quais são essas medidas? Redução, de até 20% dos cargos comissionados, redução de até 20% dos contratos e, em último caso, até exoneração de servidores estáveis, efetivos. Eu acredito que não seja o caso de Buse, pelo orçamento que nós temos. Então, não é o servidor público que é servidor de carreira que tem que se adequar à lei de responsabilidade fiscal, mas o gestor em sua responsabilidade, ele é que tem que se adequar e tomar as medidas necessárias. Não pode jogar essa carga em cima do servidor. Qual é o outro problema? Talvez a gente possa imaginar a questão do royalties, repasse dos royalties. Até onde nós sabemos o dinheiro de royalties não pode ser utilizado para pagamento de pessoal. O dinheiro de royalties é para outra coisa, para infraestrutura, principalmente de infraestrutura. Então, essa desculpa do royalties também não cola mais. Os servidores hoje têm acesso à informação, sabem do que está acontecendo. Então, o que está acontecendo para essa matéria ainda não chegar na casa? Será que ele não está preocupado com o servidor? Interessante que até um slogan do partido, do PSC, é o ser humano em primeiro lugar. Bom, eu queria dizer que o servidor público também é ser humano. E eu não quero aqui colocar o servidor público acima de qualquer outro cidadão, não. Mas, estamos no mesmo patamar. E o... E a matéria ainda não chegou. Mas, por que que essa matéria não chegou? Será que ainda não pegaram para fazer o impacto da folha? Ou se fizeram, deu alto demais? Bom, aqui está o caminho. Se o problema é a lei de responsabilidade fiscal, ela também direciona a solução. Redução, corte, e é isso aí. Senhor presidente. Só para informar que o tempo de 15 passou, ainda estou agraciando com mais cinco, então falta mais dois minutos para a senhora concluir. que está aí. Eu acredito que já tenha concluído. Quero agradecer mais uma vez por esse espaço democrático e mais uma vez dizer que a Asfab está disposta a conversar. É isso que nós queremos dizer. Muito obrigado, senhor presidente, assistência. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Olha, eu só para informar para os carros que essa casa ela tem cumprido com o papel dela. Eu acabei agora há pouco realmente de a preocupação do vereador, principalmente do vereador que são todos e com certeza vamos tomar as atitudes em conjunto também com a com a entidade porque entendemos que essa aqui a representatividade da casa ela está diante da população, então estamos diante da população, então fique tranquilo quanto a isso pode contar conosco não tem dúvida com relação a isso. Vamos cumprir nosso papel vamos fazer o que determina a lei orgânica e o regimento interno. Bom, muito obrigado parabéns. Eu queria nesse momento antes mesmo de chamar o amigo Ayrton que vai agradecer os amigos com o livro estamos lançando nesse momento eu queria para os representantes para os vereadores o nosso sistema integrado dando é uma interatividade do parlamentar dessa casa com a sociedade como eu falava na semana passada nós estamos inaugurando hoje um sistema de telão que o vereador além das proposições que ele vai estar discutindo aqui ele vai trazer e mostrar para o público e para o internauta os problemas que vem afringindo a nossa sociedade farei por exemplo agora vou fazer uma simulação simulação que com muita tristeza vou até passar aqui situação da última chuva que aconteceu na nossa cidade por favor joga no telão o vereador vai a proposição dele vai chegar aqui ele vai falar da situação que se passou que está se passando e vai estar mostrando para o internauta e também para a assistência aqui um novo sistema que a gente está mostrando nesse momento por exemplo a Vila Caranga de um sistema novo ali de uma obra nova que foi feito do governo de Toninho Branco ainda inadmissível acontecer essa situação lá porque as manilhas ali são tubos de mil e é impossível a manutenção do sistema a manutenção da nossa cidade tem trazido esse transtorno por favor então está falando da Vila Caranga de uma obra nova essas são as fotos o sistema vai funcionar assim o vereador vai vir com as proposições do lado vai vir com as proposições além de estar falando na tribuna o que está acontecendo no bairro ele vai mostrar a sociedade e os internautas o que está acontecendo no nosso município sem falar no lançamento do whatsapp da comunidade que tiver um morador lá de Sem Braça José Gonçalves ou da Rasa ele vai interagir imediatamente com o vereador aqui mostrando a situação que está acontecendo em todos os bairros do nosso município isso é uma iniciativa nova nossa eu tenho certeza que isso outras câmaras também vai copiar porque é um negócio mais avançado e com isso o vereador vai ter mais assim uma participação uma interatividade maior com a sociedade no nosso município que a partir de hoje estamos inaugurando esse novo sistema os vereadores a assessoria deles vai estar trabalhando porque as indicações as pavimentações as reformas ele vai mostrar toda a situação e aquela também a obra que foi feita que atendeu o vereador ele também vai mostrar claro que vai ter um projeto de resolução com o critério de uso exclusivo dessa imagem então disponibilizando para os vereadores hoje aqui inaugurando esse novo sistema de interatividade do parlamentar desse nosso município muito obrigado questão de ordem senhor presidente questão de ordem só para registrar a presença da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos e vereador Messias Carvalho da Silva e já convocar o vereador assumir a primeira presidência registrado a presença dos dois muito obrigado eu queria na verdade antes porém convidar o senhor Ayrton de Andrade autor de um livro sobre a história turismo e cultura do nosso município que seja bem vindo realmente ela vem trazer uma história de festa popular praça história da nossa cidade em três idiomas inglês espanhol e português nós nos sentimos muito honrados e eu quero antes porém solicitar a plenária porque nós estamos é é é é é regimento não permite mas eu queria por a plenária soberana me autorizar a senhor Ayrton fazer uso pelo menos de cinco minutos aquele que for favor a permanecer com a missão até mesmo porque amanhã não me questionarem de eu estar usando sem realmente a permissão dos colegas eu quero já agradecer e dizer que pra nós é um motivo de muita alegria de vocês trazer essa pérola que esse livro que eu tive olhando rapidinho mas hoje aqui o seu prazer e a felicidade é você entregar a cada vereador desse livro maravilhoso lindo que está presenteando para a Búzio eu quero desde já em nome da casa parabenizá-lo e agradecer com todo carinho e amor que todo esse trabalho que ainda na nossa cidade com toda a turbulência ainda existe corações maravilhosos como o seu muito obrigado senhor presidente não vou gastar nem 5 minutos e demais vereadores legal o som aqui o som dele muito obrigado senhor presidente aos demais vereadores ao público aqui presente esse livro eu frequento Búzio há 10 anos porque eu tenho um irmão Arnaldo que é foi até presidente do Rotary e estou frequentando a casa dele durante 10 anos aqui então eu mais próximo aqui como escritor e jornalista eu senti um grande amor por Búzio eu falei com meu irmão um dia eu vou escrever um livro sobre Búzio então fiz um projeto cultural através da lei Rouanet e foi aprovado pelo Ministério da Cultura em Brasília e eu consegui patrocínio e fiz esse livro ele é histórico com toda a história de Búzio desde os índios escravos pescadores a Brigitte Bardot que foi importante para a história da cidade fiz em trilingue português inglês e espanhol e sem nenhum o importante é que sem nenhum custo para a municipalidade que eu consegui patrocínio fora então esse livro é um presente para a cidade de Búzio sem nenhum custo para a municipalidade e fiquei muito honrado em fazer esse livro que está sendo distribuído para quem quiser vê-lo muito agradecido a vocês e eu continuo sempre vindo a Búzio e amando o Búzio muito obrigado obrigado Arnaldo Arnaldo também é nosso amigo presidente do Rotter muito obrigado a irmão dele com certeza a população de Búzio te agradece com muito carinho e amor por esse livro maravilhoso solicito primeiro secretário que faça a leitura da pauta aliás desculpa colocam em votação as atas das sessões originárias de 10 de 2 de 2015 você já leu os ofícios agora a leitura das proposições na íntegra e depois os oradores aí é a pauta isso aqui aí depois que você tem aqui a palavra eles têm de discutir sobre solicito primeiro secretário que faça a leitura da pauta na íntegra e comunico com seus vereadores que se encontram o livro sobre a mesa o livro para a inscrição no pequeno e no grande expediente genin vai aprendendo genin daqui a pouco vai buscar uma cadeira dessa aqui também vamos lá genin genin 2016 prece gente prece gente pô 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 cara você tá dando sacanagem comigo ali é a pauta na íntegra na íntegra que é os projetos já Já? Obrigado, senhor. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor presidente. 5. 5. Propor e dar publicidade às medidas de concretização das políticas públicas de mobilidade urbana do município de Armação dos Búzios. 6. Contribuir para a realização dos diagnósticos e prognósticos a serem desenvolvidos com vistas à elaboração das revisões do Plano Mobi Búzios. 7. Acompanhar e fiscalizar a implementação de políticas, programas, projetos e ações que tratam da questão da mobilidade urbana. 8. Elaborar seu regimento interno, bem como novas atribuições, o qual será aprovado por ato do prefeito municipal. Capítulo 3, da composição, artigo 3º, o Conselho Gestor da Mobilidade Urbana de Búzios, sob coordenação do órgão municipal responsável pelo urbanismo, será composto por 16 membros titulares, tendo cada membro um suplente com mandato de dois anos, respeitando a seguinte proporcionalidade entre as representações do Poder Público Municipal e da sociedade civil. 1, Poder Público Municipal, 8 representantes. 2, entidades representativas da sociedade civil, 8 representantes. Parágrafo 1º, a representação do Poder Público Municipal terá a seguinte composição. 1, gabinete do prefeito, 1 representante. 2, órgão responsável pelo urbanismo, 1 representante. 3, órgão responsável pelo meio ambiente, 1 representante. 4, órgão responsável pelo turismo, 1 representante. 5, órgão responsável pelas obras, 1 representante. 6, órgão responsável pelas obras, 1 representante. 6, órgão responsável pela ordem pública, 1 representante. 7, órgão responsável pelo controle urbano, 1 representante. 8, Procuradoria-Geral, 1 representante. Parágrafo 2º, a representação da sociedade civil será composta por representantes eleitos por seus respectivos segmentos, na seguinte forma. 1, entidades empresariais. A, entidade representante do segmento comercial, 1 representante. B, entidade representante do segmento hoteleiro, 1 representante. 2, entidades afins ao planejamento urbano e ao meio ambiente. A, entidade representante da defesa do meio ambiente, 1 representante. B, entidade representante do transporte não motorizado, 1 representante. C, entidade representante do transporte público coletivo, 1 representante. D, instituto dos arquitetos do Brasil, 1 representante. 3, entidades comunitárias. A, entidade representante das associações de moradores da área peninsular, 1 representante. B, entidade representante das associações de moradores da área continental, 1 representante. Parágrafo 3º, os representantes referidos neste artigo serão indicados por suas entidades, ao prefeito municipal, que nomeará os membros efetivos por decreto para um prazo de dois anos podendo ser reconduzidos. Parágrafo 3º, no caso de ocorrência de vaga, o suplente designado deverá completar o mandato do membro efetivo anterior. Parágrafo 5º, ficará extinto o mandato de membro que deixar de comparecer, sem justificativa, a duas reuniões consecutivas do Conselho ou a quatro reuniões alternadas. Parágrafo 6º, declarado extinto o mandato, o presidente do Conselho oficiará ao prefeito para que proceda ao preenchimento da vaga. Parágrafo 7º, os conselheiros não receberão remuneração por suas atividades, sendo só a função de relevante interesse social. Capítulo 4º, do funcionamento, artigo 4º, as reuniões do Conselho gestor da mobilidade urbana são públicas, ficando garantida a participação de qualquer entidade representativa da sociedade civil não designada como integrante do Conselho, na forma de membro observador, sem direito a voto. Parágrafo 1º, é facultado ao membro observador, suportado a votação, solicitar a inclusão de temas de seu interesse na pauta de discussão do Conselho. Parágrafo 2º, o regimento interno regulamentará a participação em reuniões e a solicitação de inclusão de temas na pauta do Conselho. Artigo 5º, poderão ser convidados a participar da reunião do Conselho gestor de mobilidade urbana, sem direito a voto, para prestar esclarecimentos ou assessoria técnica. 1. Técnicos representantes dos diversos órgãos do poder executivo. 2. Técnicos representantes de instituições formadoras de recursos tecnológicos e humanos de interesse para o desenvolvimento urbano. 3. Representantes de entidades profissionais, independente de sua representação no Conselho. 4. Pessoas ou instituições de notória especialização em assuntos específicos. Artigo 6º, o Conselho gestor de mobilidade urbana deverá promover ampla discussão, ampla divulgação de todas as suas atividades e garantir amplo acesso da população aos seus pareceres sobre estudos técnicos, programas e projetos. Artigo 7º, o presidente do Conselho será o representante do órgão responsável pelo urbanismo. Artigo 8º, a Secretaria Executiva do Conselho gestor de mobilidade urbana tem como atribuição controlar administrativamente os trabalhos, colher subsídios para os assuntos em pauta, garantir o cumprimento das finalidades do Conselho e das demais atribuições que lhe couberem pelo regimento interno. Parágrafo 1º, a Secretaria Executiva será formada por três membros escolhidos entre os integrantes do Conselho por um período de 12 meses. Parágrafo 2º, o gabinete do prefeito prestará o apoio administrativo necessário ao funcionamento do Conselho. Artigo 9º, o Conselho gestor de mobilidade urbana se reunirá uma vez por mês e extraordinariamente por convocação da Secretaria Executiva ou por um terço de seus membros. Parágrafo 1º, as reuniões serão convocadas por inscrito, com antecedência mínima de cinco dias úteis para as reuniões ordinárias e três dias úteis para as extraordinárias. Parágrafo 2º, as decisões serão tomadas por maioria simples dos membros presentes. Artigo 10º, o Conselho gestor da mobilidade urbana submeterá seu regimento interno ao prefeito no prazo de 60 dias após a promulgação desta lei. Artigo 11, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Armação dos Busos, André Granado, prefeito. Projeto de lei número 17 de 2015, promovente, vereador Leandro Pereira dos Santos, que dispõe sobre declarar de utilidade pública a associação de ciclistas do município de Armação dos Busos. Se a Câmara Municipal de Armação dos Busos resolve, artigo 1º, fica declarado como utilidade pública a associação de ciclistas do município de Armação dos Busos, denominada Pedala Busos, localizada a sua sede na Rua da Linguiça, no bairro de Manguinhos. Artigo 2º, a associação de ciclista do município de Armação dos Busos, denominada Pedala Busos, sem fins lucrativos e tem por finalidade, 1, a prática, o estímulo e o desenvolvimento do esporte e ciclismo não profissional. 2º, a elaboração e execução de projetos esportivos orientados para a promoção e prática do ciclismo de todas as modalidades, projetos de lazer esportivo, tendo a bicicleta como alternativa socioambiental de mobilidade social. 3º, promover o esporte dentro de padrões competitivos internacionais, segundo as regras técnicas adotadas pela Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro, pré-estabelecidas pela Confederação Brasileira de Ciclismo e da UCI, União Internacional de Ciclismo. 4º, contribuir na divulgação do ciclismo em suas diferentes modalidades, difundindo o esporte e ciclismo. 5º, desenvolver em caráter transitório ou permanente cursos, treinamento e capacitação e outras formas de aprendizado e inserção social. 6º, promover a educação no trânsito e respeito ao meio ambiente. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na dada da sua publicação, revogadas as disposições. Em contrário, justificativa a esta proposição tem por finalidade declarar a atividade pública, municipal, a Associação de Ciclismo do Município e Associação dos Búzios, do Alavante, também nominada Pedala Búzios, fundada em 1º de maio de 2013, entidade dotada de personalidade jurídica, de direito privado, sem caráter político, partidário ou religioso, considerando tratar-se de instituição filantrópica sem fins lucrativos, com objetivos das práticas já relacionadas no corpo do projeto. A Associação Pedala Búzios é uma associação sem fins lucrativos, formada por amantes da prática do ciclismo. Entre várias atividades, a entidade tem promovido e ajudado na organização de passeios ciclísticos e copas de mountain bike, não só em nosso município, mas em toda a região. É importante ressaltar que a Associação de Ciclismo tem o intuito de despertar nas pessoas o prazer e o interesse pelo esporte, especialmente na prática do ciclismo, a entidade tem conseguido a cada dia mais adeptos e filiados que buscam uma melhor qualidade de vida. Sala das Sessões, 31 de março de 2015, Leandro Pereira dos Santos, vereador autor. Requerimento de número 21 de 2015, promovente, vereador Lohan Gomes da Silveira, excelentíssimo senhor presidente. É uma questão de ordem, senhor presidente, se a vossa excelência me permite. Com tanto prazer. Senhor presidente, eu apresentei, e vou explanar um pouco no uso da tribuna em seguida, esse requerimento, porém acabou passando despercebido no sistema, talvez por não compatibilizar as palavras e tudo mais, mas enfim, esse mesmo requerimento foi aprovado no último dia 19 de fevereiro, requerimento de autoria do vereador Gugu de Nair, então é matéria conflitante, o vereador já recebeu, me parece, na data de ontem, essa documentação, então eu solicito a retirada do requerimento da pauta e aproveito e já solicito ao vereador que possa estar disponibilizando uma cópia da documentação, por gentileza. Obrigado. Com certeza, vereador. Requerimento de número 22 de 2015, proponente, vereador Felipe do Nascimento Lopes, excelentíssimo senhor presidente, o vereador que este subscreve atendendo único e exclusivamente tudo o que mais determina o interesse público, requer a douta mesa na forma regimental o envio de expediente ao infinitivo do senhor prefeito municipal, solicitando cópia de interuteor da contratação da empresa ALR da Silva Comunicação Limitada, oriundo do processo administrativo de número 3644-2014, bem como o processo de pagamento. Justificativo, o presente requerimento tem por objetivo acompanhar as ações praticadas pelo Executivo, estando esta proposição dentro das prerrogativas do legislador, exercendo uma função fiscalizadora consagrada na Carta Magna da Legislação Municipal. Por este motivo, peço aos nobres e dizem a aprovação da referida matéria, sala das exceções 30 de março de 2015, Felipe do Nascimento Lopes, vereador, autor. Indicação de número 35 de 2015, proponente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, excelentíssimo, senhor presidente, a vereadora que este subscreve atendendo única e exclusivamente do interesse público, indica a douta mesa o envio de expediente ao senhor prefeito municipal, solicitando a extensão de rede de iluminação pública na Rua Trindade, no bairro de José Gonçalves. Justificativo, a Rua Trindade, localizada no bairro de José Gonçalves, encontra-se aias escuras devido à ausência de uma rede de iluminação pública, ocasionando desta forma sérios transtornos aos moradores e transeuntes. E atendendo aos apelos da população, pedimos que a presente solicitação seja atendida com a maior brevidade possível. Com base no apresentado, rogo aos nobres e dizem a aprovação da presente indicação, segue a indicação, sala das sessões 31 de março de 2015, Joice Lúcia Costa dos Santos, vereadora autora. Indicação de número 36 de 2015, proponente, vereadora Joice Lúcia Costa dos Santos, excelentíssimo, senhor presidente, a vereadora que este subscreve atendendo única e exclusivamente do interesse público, indica a douta mesa o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que seja cumprido o artigo 45 da lei complementar número 25 de 15 de julho de 2010, que dispõe sobre o quantitativo de vagas para inspetor e subinspetor, onde deverão ser reservadas no mínimo 10% para o quadro feminino, formado quando da homologação do resultado do último concurso público pela portaria número 190 de 2003. Justificativa, considerando as dificuldades das guardas municipais enquanto mulheres, trabalhando em uma instituição que carrega ainda, na sua conduta, fortes traços machistas, é de grande importância a indicação em epígrafe. O cumprimento do artigo 45 da lei complementar número 25 de 15 de julho de 2010 é de grande valia, haja vista que quando uma mulher chega ao poder, ela deve ter o compromisso de empoderar outras tantas mulheres, dando-lhes dignidade. A aprovação desta indicação e o reconhecimento pelo poder executivo irá garantir melhores condições de trabalho para esta categoria, pois a norma elencada no artigo 45 da presente lei atualmente não está sendo cumprida. Com base no apresentado, rogo aos nobres e dizem a aprovação da presente indicação. Segue a indicação, salada às sessões, 31 de março de 2015, Joyce Lúcia Costa dos Santos, vereadora autora. Indicação de número 37 de 2015, proponente Comissão de Turismo e Cultura. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que este subscrevem atendendo exclusivamente ao interesse público, indicam a adulta mesmo o envio expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando para que construa banheiros públicos no ponto de chegada a partir da empresa 1001. Justificativa, considerando que é o ponto final de chegada de turistas à nossa cidade, considerando que por sermos uma cidade cuja economia é adicerçada no turismo, considerando que devemos entender da importância de oferecermos aos nossos turistas maior comodidade e conforto, considerando ainda que, embora estejamos falando do receptivo aos nossos turistas, tal obra atenderia, obviamente, aos nossos moradores, pois devemos focar no turismo, porém, jamais se esquecermos dos nossos munícipes, afinal, se estiver bom para o morador, consequentemente, estaremos atendindo aos mesmos. Peço aos egrégios pares para que compartilhem do mesmo ideal e rogo para aprovação da matéria em epígrafe, salada às comissões, 31 de março de 2015, vereadores Lohan Gomes da Silveira, presidente da comissão, e vereadores Messias Carvalho da Silva e Leandro Preireira dos Santos, membros. Indicação de número 38 de 2015, proponente vereador Filipe do Nascimento Lopes, excelentíssimo senhor presidente, vereador que subscreve atendendo exclusivamente ao interesse público, indica a douta mesmo, envia de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando a construção de quiosques padronizados para as praias da Tartaruga, Ferradura e Tucuns neste município. Justificativo, a construção de quiosques padronizados irá beneficiar também os comerciantes que trabalham às vezes em barracas improvisadas e com a iniciativa agora apresentada, poderão contar com quiosques padronizados, além de toda uma infraestrutura para dar maior conforto a quem trabalha e frequenta o local. Diante do exposto, rogo aos nobres pares para aprovação da matéria em epígrafe, sala das sessões, 30 de março de 2015, Felipe do Nascimento Lopes, vereador, autor. Indicação de número 39 de 2015, requerente comissão, proponente comissão de turismo e cultura, excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que subscrevem atendendo exclusivamente ao interesse público, indicam a douta mesmo, envia de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que institua o fundo e conselho municipais de turismo e cultura. Justificativa com a instituição do fundo e conselho, a gestão da cultura ganha maior visibilidade, transparência e legitimidade, na medida em que oportuniza o cidadão e a sociedade o acompanhamento das ações de governo na área, bem como a sua participação na formulação de políticas públicas, resultando na ampliação do exercício da cidadania. A institucionalização do Conselho poderá oportunizar o credenciamento do Sistema Municipal de Cultura para a captação de recursos junto a organismos federais e estaduais, setor privado e agências internacionais e estrangeiras. Diante do exposto, rogo aos nobres e diz a aprovação da presente matéria em epígrafe. Sala das Comissões, 31 de março de 2015. Vereador Lohan Gomes da Silveira, presidente. Vereadores Messias Carvalho da Silva, Leandro Pereira dos Santos, membro. Feita a leitura das matérias, constante da pauta, no expediente. Inscrito para a discussão das matérias. Vereador Lohan, Boa Serenha, tem um tempo regimental de cinco minutos. Colher a assinatura. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, bom dia. Senhor presidente, eu gostaria mais uma vez de justificar a retirada do meu requerimento onde solicitava inteiro teor do processo 15.516.2013 e do extrato de aditamento do contrato referente aos aditivos. Então, vereador Gugu, no último dia 19, aprovado nesta casa por unanimidade, nós solicitamos essa documentação que, na verdade, trata-se das reformas das praças. Construção e reformas de algumas praças. Construção da Praça da Baia Formosa, construção da Praça da Brava, construção da Praça da Ferradura, reforma da Praça de São José. Então, esse contrato foi um lote único, esse processo é um lote único. E me surpreendeu, no último boletim, quando nós, junto lá ao gabinete, assessoria, analisando, nós nos surpreendemos com quatro aditivos. No valor de R$ 135 mil para a Praça São José, de R$ 90 mil para a Praça da Ferradura, de R$ 33 mil para a Praça da Brava e ainda de R$ 34 mil para a Praça da Baia Formosa. Tomei o cuidado, como sempre faço, de ligar para o secretário. Liguei para o secretário Paulo Abrantes ontem, não tive sucesso, na verdade, com certeza, não pôde me atender, porque é sempre muito solícito, me retorna. Consegui falar com ele hoje pela manhã, terminando a sessão, vou ao encontro do secretário para ter as informações, porém, quero ver o processo. Por isso, vereador, reitero o pedido e ainda estarei protocolando na quinta-feira, já solicitei a minha assessoria, para que esteja protocolando o requerimento sobre esses aditivos. porque eu não sei se no processo que o vereador Gugu, ele ainda não teve tempo de analisar, encontra-se ali essa documentação. Então, quero justificar a assistência aos internautas e aos vereadores, a justificada, está justificada a minha retirada da matéria. Ainda sobre as duas indicações que apresento junto com os membros da Comissão de Turismo e de Cultura, primeiro falar do nosso receptivo de navio. Estive lá, e aí, vereador, eu não queria votar em V. Exª para o presidente. Batalhei de todas as formas para que V. Exª não fosse presidente. Mas eu quero parabenizar V. Exª por mecanismos, atitudes que têm inovado, principalmente de interagir com a população. Quando o Palência vem a essa tribuna representando as FAB, olho no olho de cada vereador e cobra e fala, eu acho isso magnífico. E isso se dá por conta da amplitude que nós temos dado na discussão nesta casa. Quando trazemos aqui, através desse sistema novo, seja por WhatsApp, seja por foto, seja por que quer que seja, para que cobra dos vereadores, isso é legítimo e nós respeitamos. Eu, particularmente, gosto muito disso. Mas, continuando, nós temos lá o receptivo, alguns chamam de rodoviária, da 1001. E lá tem aquele ponto final. Ao lado, o governo instalou lá, colocou dois, três banheiros químicos, o que, na verdade, é um paliativo, um péssimo paliativo, porque nós temos que receber bem, nós temos que receber com carinho e com respeito aqueles que nos visitam, aqueles que vêm para a nossa cidade, que fomentam a economia. Então, a Comissão de Turismo propõe uma indicação talvez simples, porém acredito que de grande significância para que as pessoas tenham segurança, conforto, ali na chegada do ponto final do ônibus. Atrelado a isso, hoje nós teremos uma reunião da Comissão de Turismo seguindo a orientação da mesa diretora para que as comissões estejam atuantes. Já defendi aqui, continuo defendendo que nós não podemos e não devemos discutir o turismo em dezembro. Nós temos que dar esse start agora. Já falei isso com o Zé Márcio, já falei isso com os conselheiros de turismo. E nós temos, com o Conversion Bureau, nós temos que, desde já, discutir como será a nossa próxima alta temporada. Finalizando nesses 30 segundos que me faltam, seu presidente. Ainda, nós tivemos aqui tramitando, no ano passado, o vereador Genilson, um projeto que tratava do Conselho Municipal de Cultura. Olha, com todo respeito ao secretário José Raulino, eu desconheço ações eficazes, algum trabalho relevante no que tange à cultura da nossa cidade. Está passando em branco o secretário. Me perdoe a franqueza. E entendo que o Conselho de Turismo, perdão, que o Conselho de Cultura seja importantíssimo nessas discussões, como todos nós sempre falamos aqui na preservação da história, da cultura, da valorização dos nossos passados. Então, acho que, finalizando, seu presidente, instituir o Conselho Municipal de Cultura é importantíssimo nesse trabalho para que a gente saia definitivamente do lugar em relação a essa pasta que até agora não mostrou a que veio o nosso secretário. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Eu quero parabenizá-la também pela indicação. Até porque as pessoas falam sempre, nós estamos discutindo, ouvindo que a rodoviária vai ser lá em São José, eu estou ouvindo isso há 20 anos e até agora não saiu nada. E aí nós temos um baieiro químico, provisório, horrível. Então, Vossa Excelência está coberto de razão, até porque, enquanto sai ou não sai essa maldita rodoviária, o público que frequenta a nossa cidade tem um direito, aliás, tem um dever de recebê-lo de forma adequada. Então, parabenizo, Vossa Excelência, pela brilhante indicação através da Comissão de Turismo e parabéns também pelo presidente da comissão que tem feito um trabalho bacana na nossa cidade. Vereadora Joyce, Vossa Excelência, tem um tempo regimental de cinco minutos. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, assistência, os internautas que nos acompanham também. Mas, pequeno expediente para a gente comentar das matérias. E a indicação que eu faço nessa manhã, as duas indicações, eu quero comentar sobre uma. Todas as duas são relevantes, mas eu quero comentar sobre essa, em que eu solicito o cumprimento do artigo 45 da Lei Complementar nº 25, de 15 de julho, que é a lei que institui o plano de cargos e carreira da Guarda Municipal. E, na verdade, esse artigo prevê que o quantitativo de pelo menos 10% do quadro feminino seja para mulheres, no caso, inspetor e sub-inspetor. Então, no sábado, senhor presidente, eu tive esse encontro maravilhoso com as guardas municipais da nossa guarda, o efetivo feminino, e a gente está aí ainda, mês de março. Antes, o 8 de março, o Dia Internacional da Mulher se festejava ou se falava de empoderamento da mulher, das políticas públicas com relação à mulher, no dia 8. Agora, se estendeu para todo o mês de março. Então, a gente vê diversos encontros hoje. Me parece que tem um jantar também para 400 mulheres. 450? Então, aumentou o número. E vai ser importante estarmos ali também. E, nesse sábado último, nós tivemos as guardas falando justamente das condições do quadro feminino da Guarda Municipal. E a gente sabe que isso é verdade. Quando eu falo o termo machista, é porque a mulher, para chegar hoje, no século XXI, conquistando algumas políticas, tiveram que se avançar bastante e furar alguns bloqueios. Eu tenho aqui amigos, colegas, vereadores, e, sendo a única mulher, a gente sabe que não é fácil. Temos amigos aqui, muitos bons amigos, e que também me ajudam muito. Mas a política ainda, para a mulher, ainda é vista como uma coisa... A mulher ainda é vista como fora dos quadros e a política ainda é muito machista. Para você furar esse bloqueio, é uma coisa que, só com o tempo, mostrando a sua capacidade e se empoderando. Eu falava de empoderamento, que é justamente isso. É você conquistar o espaço, é você mostrar a sua capacidade, mostrar as motivações, enfim. E aí a guarda falava comigo sobre essa situação de não ter o cumprimento. E, conversando ali com o presidente da associação, a gente sabe que algumas coisas do plano de cargos e carreiras ainda não foram cumpridas, vereador Lohan. Então, por exemplo, o plano de cargos e carreiras, ele fala que uma comissão de avaliação precisa existir. Então, essa comissão de avaliação ainda não foi instituída. Avaliação justamente para o crescimento vertical, o crescimento na horizontal, o guarda municipal tido como bom comportamento. Enfim, são diversos critérios que se tem para chegar ao crescimento horizontal e o vertical também. E aí, com relação ao cargo de inspetor, por exemplo, pela lei, o inspetor só poderia atingir, somando-se aí os níveis e classes, 22 anos. E a gente tem os guardas que não têm todo esse tempo. Então, me parece que no ano de 2013 veio um projeto de lei para cá, senhor presidente, e ficou parado, mas a guarda vem tentando aí, junto à Secretaria de Ordem Pública, solicitar um outro projeto que justamente cria o critério para o inspetor e o sub-inspetor em caráter provisório, temporário, porque 22 anos ninguém o tem ainda pelo tempo de carreira. E falta regulamentar as funções. Função de inspetor e sub-inspetor ainda não está regulamentada. Então, nós temos hoje, sim, inspetores e sub-inspetores, mas não por regulamentação, não para receber o valor da remuneração na ocupação desses cargos. Então, falta regulamentar dessas funções. Falta regulamentar essas funções. Mas eu trago isso justamente, presidente da associação, porque as mulheres reclamaram. Porque, quando se tem muito homem, o homem não tem aquele olhar sensível. Alguns têm, mas ele não vai saber, não vai fazer, por exemplo, dentro da corporação, uma campanha de prevenção ao combate ao câncer de mama. Não vai fazer dentro da corporação e incitar as mulheres guardas municipais a falar sobre HPV, a falar sobre câncer de colo de útero. E são essas coisas que a guarda feminina está começando dentro de um movimento que, eu digo, que pode ser piloto. E, por que não levar para outras cidades? E trazer as mulheres para essa campanha, enfim, para essa política pública que vai envolver não só as guardas, vai partir das guardas femininas, vai englobar outras esferas de outros setores da nossa cidade também. Então, era isso que eu queria trazer, já fechando aqui o meu tempo, que já acabou até, falar, parabenizar a Comissão de Turismo pelo trabalho e dizer que ontem via no Bom Dia Rio uma matéria, e até o Convention Buriou, o presidente Cristiano Marques estava dando uma entrevista dizendo que Búzios está, mesmo na baixa temporada, com um bom nível, com um bom percentual de ocupação, de taxa de ocupação. Me surpreendeu ver aquela matéria. Me surpreendeu. Mas, se isso realmente está acontecendo, é bom para a cidade. Porém, as taxas caem aí para se tornarem mais atrativas, os valores de hospedagem caem aí a 50%, despencam. E aí é outra coisa que a gente tem que se preocupar. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereador. Na verdade, a gente sabe que a situação do nosso município, em torno, está em situações complicadas. E eu acabei agora de ver aqui no Facebook uma atitude do prefeito de Cabo Frio, que ele acabou de demitir mil comissionados, o fim da consercar, fim da passagem 0,50 centavos, fim do contrato com caminhões de carro de passeio, fim da secretaria, só ficaram só quatro secretarias. Bom, são atitudes que o homem público, às vezes, tem que ter coragem de fazer. Não estou aqui parabenizando, acho que é um dever do homem público, do gestor público, enquadrar aquilo que é necessário para fazer os cumprimentos das leis. Hoje aqui, realmente, por exemplo, as fábricas daqui, a gente sabe que o município de Búzio, que já falava com o Genilso agora há pouco, um número de funcionários muito grande, é insustentável, e o gestor público, ele tem que ter coragem para tomar as atitudes e para ele fazer com isso, cumprir as leis. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, meu cordial bom dia. Como está na pauta aqui também, e a gente só pode se atir àquilo que está na pauta, e o uso da tribuna consta da pauta, rapidamente, queria falar, parabenizar as fábricas, que vêm buscar aquilo que é direito, que está na lei, como foi falado aqui pelo Luiz Carlos. E eu até falava com o presidente Henrique, parece que isso é mal dos prefeitos, porque eu estou aqui há 10 anos, e todo ano é a mesma coisa. A gente briga porque os prefeitos anteriores também não mandavam a data básica, que é dia 15, nenhum deles mandava, e tinha que brigar, e vir abril, maio e junho, e tendo que estar brigando, uma coisa que é direito do servidor, e dever do gestor público, no caso do prefeito. Então, isso é um mal de prefeito, que tem que acabar com isso, mesmo diante de todas as dificuldades. É preciso diálogo. Se existe um momento de dificuldade, turbulência, de queda nos recursos e tal, é chamar a associação para conversa, para o diálogo, e ali chegar ao entendimento, porque sem conversa, sem diálogo, não chega a lugar nenhum. Então, parabéns às FAB. É devido, eu tenho certeza que a Câmara vai estar atento, acompanhando, porque é um dever nosso, acompanhar e cobrar do Executivo, e vamos fazer isso, como sempre fizemos aqui. Criação do Conselho Gestor de Mobilidade Urbana. Parabenizar. Também porque eu acho que é importante a gente estar aí com o plano de mobilidade urbana que está nessa casa para ser aprovado. E eu falava que hoje tem a Márcia aí que vem trabalhando também com o Beto Bloch, com um outro grupo, uma outra equipe que tem uma visão diferente da apresentada, porém muito parecida em alguns aspectos. Mas eu falava aqui que os vereadores, a Câmara, tem uma responsabilidade muito grande e é preciso que a gente tenha essa noção de avaliar em relação às mudanças. Porque mudança, às vezes, é necessário, outras vezes não, mas nós temos que analisar que tipo de mudança vamos fazer. Porque eu falava aqui na semana passada que o plano e o vereador Messias também, ele vem apontando as diretrizes e não a ação, o que vai ser posteriormente. Então, muitas pessoas que estão opinando, eles estão com o pensamento voltado para a ação, que é um momento posterior. Então, nós temos que atentar para isso e ouvir quem realmente trabalhou, que é o grupo do Beto com a Márcia e tal, ou alguém que tenha pesquisado e que tenha realmente algo a acrescentar. Olha, nós em reunião fizemos isso e tal, pessoas da área, urbanistas, vimos que tem que mudar isso daqui, que vai ser melhor e tal. Aí sim. Agora, não por vaidade, vamos mudar isso daqui porque o vereador acha que é legal, porque não sei quem na rua falou. E sim, através de estudos. Por isso, eu falei aqui da outra vez, temos que ouvir o governo, que a secretária já pediu que fizesse uma apresentação para os vereadores, e também ouvir o outro grupo que tem propostas a fazer. E aí sim, como falei, fizeram um estudo aprofundado e que podem realmente contribuir. Então, fica aqui mais uma vez para o presidente essa proposta de chamar quem realmente estudou e que conhece a situação. Falando rapidamente, um minuto ali, turismo. O vereador Lohan falava que hoje está aqui também a criação do Conselho do Turismo, que é importante, porque quando a gente fala em turismo aqui, as pessoas, mas todo ano é a mesma coisa e tal. E quando chega setembro, outubro, vai se aproximando do mês de dezembro, a alta temporada, e aí começa a se falar em plano verão. O que nós vamos fazer? Então, o momento é agora que esse conselho seja aprovado o mais rápido possível e que os interessados, as entidades de serviços organizados, porque o turismo envolve um todo na cidade. É o taxista, é o pessoal do transporte, é o pessoal da rede hoteleira, enfim, todos têm que participar e o momento, como o vereador Lohan falou, é agora, não é para deixar em cima da hora que aí o tempo já passou e quando vê a gente já está dentro do verão novamente e os problemas acontecem, como a gente sempre vê ali no PIR, que acabam não se entendendo as próprias categorias. Então, é preciso que a gente tome pé disso e que inicie esse processo desde já. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloco em abordação às atas de seção ordinária de 18 de 2 de 2015, de 24 de 2 de 2015 e também de 26 de 2 de 2015. Em votação, que ele for falar 19, 24 e 26. Em votação, que ele for falar a ver como estão, aprovado por unanimidade. Caminho os projetos de lei de número 16, de 2015, promovendo o senhor prefeito que dispõe sobre criar o Conselho de Gestor de Mobilidade Urbana do Ministério da Marção das Búzios e de outras providências para a Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final e também um projeto de lei de número 017, de 2015, requerente o vereador Leandro Pereira dos Santos em mente dispõe sobre declarar como utilidade pública a Associação do Ciclista Municipal de Ação dos Búzios. Uma questão de ordem, senhor presidente. Também para a Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, questão de ordem, Lúcio Vereador Lohan. Senhor presidente, na leitura que a vossa excelência acaba de fazer no encaminhamento do projeto de lei número 16 para a CCJ, eu não sei se cabe, por conta da Comissão Especial, não sei se cabe esse projeto caminhar nas discussões do plano, não sei qual é a opinião dos membros da Comissão, para que talvez, dentro dessa discussão da Comissão Especial sobre o plano, a gente também possa discutir se algum indagamento vier a acontecer, a formação, enfim, alguns pontos sobre o Conselho. Fica para a reflexão e onde, posteriormente, será encaminhado para a CCJ. Então, fica para a análise de vossa excelência essa possibilidade. Eu agradeço a observação de vossa excelência, mas tendo porquê esse projeto está indo para saber da constitucionalidade. Então, o presidente da Comissão vai dizer se é constitucional ou não e mais nada e vai ser encaminhado para o projeto pela Comissão de Mobilidade Urbana, que, aliás, quero já avisar para os colegas que já foi publicado o ato e também da comissão que ficou entre vereadores Messias, vereador Lohan e Joyce, por favor, que comece a se reunir para definir quem vai ser o presidente para, então, dar direito à sociedade à discussão do projeto tão importante para o nosso município. Obrigado. Obrigado. Bom, vamos para o grande expediente. Vereador escrito, vereador Felipe, primeiro orador desta manhã, Vossa Excelência é um tempo regimental de 15 minutos. Senhor, senhores vereadores, senhor presidente, a assistência que nos honra com a presença e os nossos internautas. Um bom dia. Nesta manhã, eu, ouvindo o vereador Lohan falar sobre a questão da cultura, é uma coisa, vereador, que eu discordo. Na verdade, o governo, ele tem errado de muitas formas. E, às vezes, até, nem só na indicação dos nomes políticos, não, às vezes, eles têm, o governo tem bons nomes políticos, mas, às vezes, não dá estrutura para que essas pessoas trabalhem. Quando o vereador Lohan, eu entendo que o vereador Lohan esteja cobrando uma questão de posicionamento da cultura em si, mas uma cobrança direta ao secretário Raulino seria injusto. Aí, como oposição, eu vou dizer que uma cobrança ao secretário Raulino é injusta, porque cobrar de um camarada que não tem mesa para sentar, cadeira para sentar, nem mesa para escrever, é complicado. A cultura, hoje, não tem recurso. A cultura, o Raulino está lá, é um excelente nome, mas não tem recurso. O camarada está lá sem ter condições de fazer nada. Então, dois anos depois, o problema da cultura fica difícil de saber, porque se tivesse recurso e o secretário não fizesse, a gente poderia cobrar do secretário. Mas o secretário não tem. No começo do governo, ele não tinha nem sala para atender. Ficava ali na pousada, ali no cinema. E depois, parece que também não tem hoje. Não sei se ele está atendendo lá na Secretaria de Meio Ambiente. Então, eu penso que nós precisamos dar foco a essas secretarias que muitas delas têm passado em branco, sim. Se a gente for olhar para o orçamento da educação de 52 milhões para uma cidade como a nossa, a gente vai dizer que a educação está passando em branco. Se a gente for olhar para a saúde, eu acredito também que a saúde com 54 milhões de reais é uma saúde que está deixando a desejar. Mas, o Raulino, eu vou dizer nesse momento que é uma exceção ao que vem acontecendo no governo. E aí, eu peço nesta manhã o processo que originou a contratação da empresa por 2 milhões 357 mil reais de propaganda e marketing da prefeitura. E nós estamos pedindo isso porque não basta só fazer a propaganda, não basta só querer iludir e manipular a opinião pública, porque é propaganda enganosa. E a propaganda enganosa é crime também. É crime. se a gente pudesse ir para o Procon, a gente iria, o governo seria campeão de processos. Mas o que está se fazendo também quando um cidadão passa pelo centro de Manguinhos, pelas Sembraças, por outros lugares que vê 50 obras do governo a gente faz e mostra é que na verdade não fez. Na verdade não fez e não pode mostrar, só diz. É propaganda enganosa. Então, eu estou pedindo este processo de 2 milhões e 350 mil reais para analisar e saber como é que está sendo feito isso. Porque o governo não pode viver de propaganda muito menos enganosa. Se ele fizesse e mostrasse, tudo bem. Então, isso também é crime. Essa manipulação da opinião pública também é crime. Não é só a empresa privada que vende um produto enganoso, que é crime. Nós estamos aí com as imagens das chuvas, por exemplo, das últimas chuvas. Se pudesse ter uma imagem aqui da Celeste da Costa, porque a Celeste da Costa está na propaganda, a gente faz e mostra. A Celeste da Costa está na propaganda, a gente faz e mostra. Mas ela continua alagando. Ela continua inundando as casas das pessoas com a chuva. Então, nós estamos pedindo este processo. Olha lá, nós temos aí algumas imagens das últimas chuvas que vêm justamente conflitar com esta realidade da propaganda do governo. Eu não vou dizer aqui, no dia que nós postamos aqui as fotos do abandono e da degradação da Fundação Bentevi, alguém disse, mas o governo trouxe o IFE, o governo trouxe alguns outros programas e parabéns, isso é muito bom, é bom para a cidade, é bom para o estudante, é bom para o profissional, agora, isso não interfere no cuidado em que o governo tem que ter com as outras esferas da cidade, com os outros lugares, com a infraestrutura da cidade, por exemplo, com a Bentevi que está apodrecendo. Nós temos ali a frente da Nicomédia, exatamente onde a obra de drenagem da Celeste da Costa está passando e ali, na verdade, é um grande mar na última chuva que ficou longe daquela que nós tivemos há dois anos atrás, graças a Deus. Eu tenho falado, graças a Deus, passamos dois meses de verão sem chuva, porque sem chuva o esgoto estava jorrando na cidade. Imagine com chuva, graças a Deus por isso. Não, estou falando que o governo é culpado de tudo que acontece e de ruim na cidade. Eu estou falando que o governo faz uma propaganda de uma coisa que não é real. De uma coisa que não é real. Não estou dizendo que todos os problemas de Búzios culminam no governo atual, mas estou falando que o governo precisa levar com mais seriedade a situação da cidade. Nós temos aqui a fala do prefeito na campanha, que foi aqui exposto pelo representante das FAB. Quando perguntado sobre o atropelamento de leis, o não cumprimento de leis, o prefeito responde, no nosso entendimento, a cidade passa por grave crise de legalidade, não só em relação aos servidores, assim como no caso das licitações e do licenciamento. Nós estamos passando uma crise na construção civil, onde tivemos aqui já representantes do comércio, representantes das pessoas que fazem construção civil nesta casa. Porque essa legalidade de licenciamento aqui está absurda. Eles triplicaram essa ilegalidade que o prefeito falava aqui e reclamava. Ou seja, não sai obra nem legal na cidade. O comércio está falido. Aí, o engenheiro que é de Búzios, ele sai daqui e ele vai trabalhar no Rio, ele vai trabalhar em outro lugar. Agora eu pergunto, e o dono do material de construção, ele vai pegar o material de construção dele e vai levar para outro lugar? Então, foi isso que nós questionamos quando a secretária esteve aqui e eu perguntei para ela se ela sabia o motivo de estar aqui. Ela disse que não. Eu disse, olha, a senhora é a principal acusada de estar quase falindo a cidade. Eu nunca precisei ir lá, nunca fiz esse tipo de trabalho. Agora, o que acontece é que o governo está falando sobre, o prefeito fala sobre as licitações. Nós tivemos agora a manifestação da vereadora Joyce para dar a terceira assinatura em uma CPI que nós vamos analisar mais de 20 licitações fraudadas nos primeiros seis meses do governo. Então, nós estamos vivendo uma crise moral, uma crise legal, uma crise ética no governo André, onde ele acha que vai resolver contratando agência de propaganda e mostrando uma mentira, onde todos veem que a realidade está muito longe do que está acontecendo. Então, senhores vereadores, senhor presidente, nossa assistência, a nossa fala nesta tribuna, como vereador de oposição, não é dizer que o governo é culpado de todos os males que a cidade tem, mas que o governo tem a responsabilidade, porque hoje nós temos um orçamento aí que, comparado às outras cidades, nós estamos na elite do Estado do Rio de Janeiro, talvez a sétima renda per capita do Estado. É muito dinheiro para uma qualidade administrativa péssima que nós temos, onde se troca, onde há troca de favores, favorecimento de amigos, vereador Jão Meires, e a cidade continua nesta situação que, daqui para frente, ou os próximos terão dificuldade. Não digo que a função do governo e nem que a missão do governo é sanar buzos de todos os problemas. Não digo isso. Agora, eu digo que a missão do governo já era para ter sido, eu não acredito mais que ele consiga reverter isso, era de aplacar, de minimizar os problemas que vieram sendo criados ao decorrer do tempo na história da nossa cidade. Então, fica essa reflexão nessa manhã. E, por último, eu gostaria de lembrar que nós temos aqui na casa tramitando um projeto chamado Tribuna Popular. Nós tivemos hoje aqui a presença da ASPAB como entidade representativa dos servidores, mas nós queremos ampliar ainda mais essa participação, onde qualquer cidadão possa usar esta tribuna para reivindicar questões de interesse público, questões de interesse coletivo, ou da cidade, ou do seu bairro, ou da escola do seu filho. e eu peço a esta casa que olhe com carinho este projeto que está tramitando para que possamos ampliar a participação das pessoas nesta tribuna. Muito obrigado, senhor presidente. Convoco o vereador Messias Carvalho da Silva para fazer uso da tribuna. seu tempo regimental de 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente, internautas, bom dia. Senhores, eu apontei aqui quatro assuntos e eu quero começar pelo assunto que foi até provocado pela presença de representantes da Associação de Servidores na Casa e mais do que isso aproveitando que como ele já se retirou ainda se encontra presente o presidente da entidade o Marcos e eu quero contribuir para essa discussão porque é mais um assunto que ano após ano se discute na cidade se discute nessa casa. Se discute a falta de vaga das escolas, se discute a falta de reposição das perdas do período de 12 meses para os servidores, reposição essa que já tem amparo legal, tem amparo constitucional, está no artigo 37 da Constituição Federal, mas é um assunto recorrente, todo ano se volta essa discussão, todo ano se estabelece um enfrentamento político que é legítimo quando parte, como aqui se viu hoje, da entidade representativa dos servidores. Ela tem sim que estabelecer esse enfrentamento porque é um direito do servidor estabelecido em lei. E é até bom que se diga, tem legislação municipal que confirmou o preceito constitucional. Agora, aqui neste poder, nós temos que ampliar essa discussão, discutir a demanda dos servidores, é discutir a gestão de pessoas que vai além da questão de reposição de perda em 12 meses. A perda do servidor no município de Armação dos Búzios é uma perda de 18 anos. Porque aí nós entramos numa discussão sobre a necessidade lamentavelmente de hoje na cidade se implementar medidas saneadoras de situações que ali atrás deixaram de ser tratadas através de medidas preventivas. Uma delas é a política para os servidores. Se nós tivéssemos desde um primeiro momento uma política que pensasse o plano de carreira, uma política que pensasse o reconhecimento do valor do servidor, projeção funcional, por merecimento ou por tempo de serviço, isso contribuiria muito para que hoje nós tivéssemos temos uma discussão mais qualificada, mais abrangente, mais ampla dessas perdas dos servidores. O município de Armação dos Buses só tem plano para o magistério, que é mais antigo, e plano para a guarda municipal, que é bem recente. Mas os demais servidores, e eu falo de servidores efetivos, porque falar de plano de carreira, falar de política de pessoas, nós estamos falando de servidor efetivo, eventualmente aqueles que ocupam o contrato, que são regidos por legislação também, mas que é uma eventualidade no caso de um contrato temporário por conta de um afastamento por motivos mais variados dos servidores efetivos. É a esses que nós nos referimos. Agora, o município nunca tratou essa questão com a amplitude que deveria, até porque seria prevenção para evitar hoje uma situação que aí está, agravada por uma crise, por perda de receita, que hoje passa a ser mais uma justificativa do governo para não conceder a revisão, porque, já se sabe, isso é o que diz a lei, a revisão em si, a reposição da perda não implica para aquele percentual de gasto. Mas hoje o município pode alegar que vai comprometer a execução orçamentária. Mas isso não é justificativa, porque o que se reclama ainda hoje, não como medida preventiva, mas como medida saneadora, é rever toda essa política sobre essa gestão de pessoas que digo mais uma vez, não temos isso no município, nós temos setor de recursos humanos, nós temos setor de folha de pagamento. Agora, política de pessoal, não temos. e essa é a discussão mais ampla que a casa tem sim que entrar, até porque na casa já avançamos. Hoje, na casa legislativa do município, nós temos uma política de pessoal estabelecida. Começamos essa discussão lá atrás, quando estive eu na presidência, contratamos o Instituto Brasileiro de Administração Pública, o IBAM, que fez uma proposta que com o Joãozinho Carrilho, presidente, essa matéria foi encaminhada e votada e hoje nós temos uma política estabelecida. Procedimentos para projeção e promoção funcional, estabelecendo níveis de remuneração por tempo de serviço ou por merecimento, processo de avaliação funcional, está pronto, isso aí é uma norma da Câmara, é uma resolução da casa. E a casa esse ano concedeu a reposição, a revisão geral como estabelecido na Constituição. Então, o município, o governo municipal, o executivo municipal, precisa dar uma resposta para essa questão que está sendo colocada de maneira correta, é uma demanda dos servidores, é um enfrentamento político que os servidores do município de Armação dos Buzos têm sim que estabelecer e a casa legislativa tem que estar acompanhando e contribuindo da mesma forma que ela avançou aqui, que ela contribua para uma discussão que se faça, que se tenha nesse mesmo avanço no que diz respeito ao executivo municipal, ao governo municipal. E aí está uma grande oportunidade para mais uma correção de rumo, porque nesse tempo de crise que aí está, o que nós vemos que é uma grande oportunidade, a crise ela também é momento de oportunidade para se corrigir muitos desvios, muitas distorções, muitas coisas que no município têm sido feitas não de maneira a prevenir, mas só têm sido feitas de maneira a reagir a situações que surgem, mas um dia isso aí vai fugir ao controle, um dia isso aí vai explodir e medida saneadora dói mais, mas o município de Armação dos Búzios tem que enfrentar isso, tem que cortar na carne e tem que dar as respostas que a cidade precisa em diversas áreas e aí está uma área importante que é a gestão de pessoas. Ordenamento da Praia de Tucuns antes do verão os quiosqueiros de Tucuns receberam uma notificação que teriam que de imediato derrubar os quiosques naquela oportunidade vereador Genilson eu que atuei eu que tive uma experiência naquela discussão dos quiosques de Jeribá que participei de comissão desta casa que estive no Ministério Público discutindo esse assunto me envolvi assinei um termo de ajustamento de conduta naquela oportunidade conheço esse tema procurei os quiosqueiros de Tucuns me juntei a eles e fui para a procuradoria do município dizer que nós na casa legislativa não concordamos com a forma como estão tratando a questão de Tucuns porque fizeram de uma forma com Jeribá e estavam tratando de outra forma com Tucuns e ali foi feito um questionamento porque soubemos que havia um TAC assinado só entre o Ministério Público e a Prefeitura e eu perguntei ué mas os demais envolvidos nessa discussão a Câmara de Vereadores tem interesse nisso nós participamos da discussão sobre os quiosques de Jeribá cadê os quiosqueiros nessa discussão se eles são os afetados no problema e aí para minha surpresa soube naquela oportunidade na Procuradoria do Município que só havia um TAC assinado entre Ministério Público e Prefeitura ali então junto à Procuradoria do Município com a presença dos quiosqueiros que tem advogado constituído eles se organizaram eles reagiram eles encaminharam e a demolição não aconteceu mas foi dito para eles vai acontecer porque isso aí é uma política federal de ordenamento da orla vai acontecer só que tem que se dar de maneira negociada de maneira com diálogo envolvendo as famílias que estão sendo afetadas por isso tem que ser dessa forma e aí então fizemos uma proposta vereador Henrique Gomes assinada também por vossa excelência que na ocasião não estava presidente ainda e o vereador Lohan Silveira uma resolução aprovada nessa casa para que se constituísse aliás uma resolução encaminhada encaminhada porque essa resolução ainda não foi aprovada ela foi encaminhada no ano passado foi votar foi votado aqui passou por aqui o parecer da comissão de constituição e justiça a essa matéria mas ela com a mudança de presidência e vossa excelência mais uma vez chamo atenção para isso tem que atentar que nós temos uma transição de uma presidência que sai para outra que entra mas o trabalho legislativo ele tem que continuar imediatamente só que essa matéria saiu da CCJ e foi para a comissão de obras e essa matéria ainda não voltou para que o plenário aprove a resolução que constitui uma comissão desta casa para acompanhar esse processo porque agora recentemente já veio a determinação para a derrubada dos quiosques os quiosqueiros já sabiam disso e até o pedido deles naquela reunião na procuradoria foi a seguinte permite uma parte um momento senhor presidente já lhe concedo uma parte para não interromper o meu raciocínio então nessa reunião na procuradoria do município senhor presidente foi dito foi entendido pelos quiosqueiros eles pediram que nos seja permitido trabalhar durante o verão porque nós sabemos que depois disso vai ser retirado o quiosque agora a solução tem que ser da mesma forma que se deu para geribar o município tem que entrar nessa discussão defender o interesse do trabalhador saber que ali tem uma situação de necessidade de famílias não é uma concessão direta tem que ter um procedimento legal mas que se garanta a possibilidade de com padronização que é o que o ministério público que é a união exige do governo que se faça uma padronização para uso da orla porque é permitido usar desde que não afete as áreas de preservação permanente e desde que o município aponte um projeto de ordenamento que seja aprovado por esses órgãos e que se ali então se instale o quiosque e se faça um processo um procedimento de concessão para exploração é assim que tem que ser é um assunto que tem que ser tratado com responsabilidade envolvendo todos aqueles que tem as suas obrigações mas também tem os seus direitos e nós estamos nessa defesa e mais uma vez seu presidente solicito que providencie que as matérias que vem da legislatura passada que avancem para uma aprovação nessa legislatura porque senão tem temas importantes que estão deixando de ser tratados uma parte concedida senhor presidente muito obrigado senhor presidente meu tempo está acabando eu agradeço eu tenho 15 minutos mas a parte não é de 15 não agradeço também a orientação de vossa excelência pela experiência que tem nessa casa talvez eu esteja aprendendo ainda mas as cobranças tem que ser contínua você não pode ir só no médico com dor de barriga ou na farmácia para comprar eu entendo é uma situação caótica infelizmente essa lei só vai pegar os menos favorecidos porque os grandes estão ainda e continuam ainda na nossa cidade continuam nas praias do nosso município e pegou os menos favorecidos é tartaruga é ferradura pegou geribá infelizmente não se pegou num todo e eu acho que essa discussão ela tem que ser contínua ela não tem que ser só quando o ministério público provoca não e aí eu conclamo a vossa excelência que a palavra o vento leva faz o ofício que eu vou imediatamente atender a vossa excelência através do seu requerimento e aqui eu agradeço na verdade por favor nós estamos aqui conversando de uma altura bacana eu queria que vossa excelência oficializasse isso até porque entendo e compreendo e vamos fomentar isso é importante através da comissão de seguridade aliás esta casa ela tem fomentado já formalizei senhor presidente a minha não chegou ainda bom tudo bem não vamos discutir isso aqui agora mas parabenizo vossa excelência pelo brilhante discurso nessa manhã agora quero dizer senhor presidente que o que eu estou falando aqui é ato contínuo não há necessidade de se referir da presidência aquilo que é ato contínuo é continuidade não há necessidade de vereador solicitar a presidência que dê continuidade a um trabalho exceto pelo fato de que era um outro presidente agora o senhor é que assumiu mas a continuidade quando um prefeito sai e outro assume a continuidade da administração não é interrompida porque mudou o prefeito aliás é até o que acontece mas isso não é correto porque a mudança não implica em paralisia não implica em demora o que está em curso tem que ter continuidade porque aí o que se prejudica é o interesse da coletividade então fica aqui mais uma vez reitero a necessidade de encaminhamentos para a continuidade dos trabalhos até porque eu faço essa reivindicação não porque requerimento por questão de hoje hoje ou de amanhã é porque hoje eu preciso de comissões da casa que respondem por esses assuntos e eu preciso trabalhar e para isso eu preciso que a administração da casa que os procedimentos sigam o seu curso regular finalizando o senhor presidente já que o tempo já esgotou a vossa excelência é claro não poderia negar o tempo sobre a mobilidade urbana só para dizer que a comissão especial está aí formada eu o vereador o vereador o vereador o vereador a joice faremos parte de uma comissão especial que se propõe entrar numa discussão que já está na casa já está nas comissões da casa o prefeito pediu urgência nessa discussão já está nas comissões da casa legislativa as comissões permanentes mas a comissão especial ela está constituída e nós vamos fazer aquele trabalho que nos cabe o trabalho que nos cabe já vamos conversar depois dessa sessão a nossa intenção é já na semana que vem logo no primeiro dia na segunda-feira realizar uma audiência pública tem que sair publicado isso no boletim oficial mas já na segunda-feira que vem queremos encaminhar aí uma discussão um primeiro momento de discussão dessa matéria mas essa discussão não vai se prolongar para concluir não vai se prolongar porque é uma discussão que como já disse anteriormente em sessão anterior é intempestiva a criação dessa comissão mas ainda assim acredito que ela pode dar uma contribuição não para as comissões permanentes pode dar uma contribuição para o plenário da casa quando do encaminhamento para o plenário para a votação dessa matéria não só do plano de mobilidade mas também desse projeto que está na pauta de hoje que é da criação do conselho de mobilidade urbana obrigado senhor presidente convoco a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos para fazer uso da tribuna seu tempo livre passo convoco o vereador Lujão Gomes da Silveira para fazer uso da tribuna seu tempo livre é de 15 minutos senhor presidente senhores vereadores assistência mais uma vez bom dia senhor presidente alguns pontos aqui para completarmos o raciocínio na sessão de hoje antes de entrar aqui eu gostaria até de discordar do vereador Felipe eu até entendo vereador o posicionamento do Zé Raulino o Zé Raulino na frente da Secretaria de Cultura Alexandre Raulino não é Zé Raulino Alexandre Raulino eu acho que eu acho que embora tenhamos aprovado nesta casa pouquinho mais de 3 milhões de reais para a Secretaria de Cultura obviamente que isso é passível de um remanejamento por conta dos 30% que nós demos mas até a presente data nenhum remanejamento foi feito da cultura e ainda com o orçamento dado no ano passado né ao secretário de 2 milhões e 300 mil reais muito pouco foi feito para não dizer que nada foi feito muito pouco foi feito e eu acredito que se ele está com essas dificuldades de não ter estrutura eu vou fazer igual Capitão Nascimento pede para sair porque um secretário para viver de status um secretário que não tem autonomia é melhor sair da Secretaria mas é importante essa discussão eu queria falar eu não falei na sessão passada senhores o município recebeu em janeiro de 2015 4 milhões e 378 mil reais de repasse dos royalties janeiro de 2014 5 milhões e 800 mil reais fevereiro de 2015 4 milhões e 200 mil reais perdão fevereiro de 2015 4 milhões e 205 mil reais mesmo período ano passado 5 milhões e 900 mil reais e agora no mês de março vereador Gugu o município recebeu 2 milhões e 725 mil reais março de 2014 6 milhões e 390 mil reais uma perda nesses 3 meses na ordem de 7 milhões de reais o vereador Henrique já falou das medidas ontem eu estive lá em Cabo Freio conversando das medidas que seriam adotadas e foram publicadas hoje foram divulgadas hoje não tenham dúvidas nenhuma que o governo precisa vereador Genilson rever todos os aspectos da administração pública desde de cargo comissionado passando pela contratação de serviços passando por uma série de situações que não tem jeito tem que cortar tem que rever e dar ao mesmo tempo uma resposta à sociedade dar ao mesmo tempo uma resposta da população na melhoria dos serviços públicos prestados então eu queria deixar esse registro aqui em contrapartida a isso nós no encaminhamento na elaboração do relatório e é algo interessante do relatório das contas do exercício de 2013 o próprio tribunal de contas eu tenho aqui através das suas recomendações explicitou algo que todos nós sabemos recomendação 1 para que o município atente para a necessidade do uso consciente e responsável dos recursos dos royalties priorizando a alocação dessas receitas na aplicação de programas e ações voltadas para o desenvolvimento sustentável da economia local bem como busca alternativas de investimentos recomendação 2 para que o município atente para a necessidade de controle e redução de despesa com o pessoal então é o que eu sempre falo nessa tribuna que a receita do bolo está aí tem que ter alguém com disposição e coragem para cumprir e fazer quero falar também seu presidente rapidamente sobre as FAB as FAB hoje me deixou numa saia justa porque que as FAB hoje Palencia e Marcos vocês me deixaram numa saia justa eu tenho muito cuidado no uso desse microfone quando eu falo do momento atual para não contradizer com aquilo que eu defendia há 5, 6 anos atrás e durante os últimos 5, 6 anos eu muitas das vezes no embate com o vereador Genilson com o vereador Evandro eu apontava e cobrava do então prefeito Mirinho mas que o projeto chegando a esta casa seria com data retroativa desde o último dia 12 de março 3 dias antes do limite data base como você bem explicitou não tem que ser dia 15 pode ser dia 1º de janeiro a gente tem cobrado do executivo um posicionamento a gente tem cobrado para que a câmara vá junto ao executivo ter essa resposta é importante isso agora eu reitero algo que eu trago comigo que o principal problema é o diálogo a falta do diálogo a falta da comunicação a falta muitas das vezes da humildade de sentar expor os problemas e conversar em busca de uma solução então a gente está atento sim a gente está enquanto que colegiado não individual não existe isso o presidente foi muito feliz na colocação e que a gente possa avançar e termos essa resposta o mais rápido possível finalizando senhor presidente eu quero falar da responsabilidade da comissão especial na análise do plano que chegou a esta casa de mobilidade urbana é uma discussão por si só que já está quente já está quente porque durante o seu processo de elaboração houve pontos de divergências e que não houve diálogo essa é olha a palavra pela segunda vez que não houve diálogo pelo menos é o que tem chegado muitas das vezes a casa entre o poder executivo e a sociedade civil organizada temos praticamente resumidamente duas propostas que serão analisadas que serão discutidas que serão debatidas mas essa casa tem a responsabilidade de conduzir isso sem tomar lado que o lado seja da cidade que a gente possa através das audiências públicas desse debate promover ampla participação da sociedade e que a gente possa dar essa resposta falava com o vereador Messias ontem e quero reiterar isso aqui não tenho conhecimento de causa está aqui a Márcia arquiteta acompanhou um pouco acompanhou um pouco não acompanhou de perto essas discussões no período de elaboração da lei eu particularmente achava que tinha que estar mais endossado tinha que estar mais encorpado esse projeto como leigo eu falo mas nas discussões nas audiências públicas nós vamos discutir isso ao meu ponto de ver falava isso com o vereador Messias nós tínhamos que ter nesse projeto nesse plano uma série de anexos que demonstrasse as ilustrações das análises feitas para que a gente possa incorporar isso como anexo à lei é meu ponto de vista o vereador Messias discorda vamos com certeza debater ao extremo isso na na comissão especial mas quero reiterar aqui a necessidade da participação de todos ontem falava isso com alguns amigos da necessidade taxistas deles participarem falava isso com alguns representantes das cooperativas o geninho não estar aqui deles participarem e aí ontem acabei printando aqui uma parte muito interessante vamos à luta a casa legislativa deu um passo importante para seguir a cronologia de discussão do plano de mobilidade iniciativa não fomentada na discussão do plano diretor como aprendemos com os nossos erros esta comissão precisa ser didática para preparar o que são para separar o que são diretrizes e ações na discussão e aprovação da lei que implantará o plano de mobilidade para que não aconteça a verdadeira salada de atribuições que permeou a discussão do plano diretor onde se confundia muitas das vezes as funções do legislativo com o executivo para ser mais didático a ordem de prioridade ao pedestre o ciclista e depois a locomoção motorizada agora a cor da ciclofaixa por exemplo por onde vai passar são ações que cabem ao executivo evidentemente com a participação da população e gravada na proposta da lei a ser aprovada acho que vai em conta do que eu acabei de falar o projeto de lei a ser aprovado não pode ser esquivado as diretrizes aprovadas no plano diretor muito importante e temos que não atentar a isso vereador Messias e no plano nacional de mobilização urbana sob pena de ser questionado posteriormente no meio por via judicial por último é preciso higienizar essa discussão que está se iniciando para que o ambiente onde ela se dará não seja contaminado pelo esgarçamento entre posições do legislativo e executivo principalmente no ano pré-eleitoral como eu sempre falo é um projeto de cidade não é um projeto de governo é um projeto de cidade pois os legisladores e os detetores do poder público passam mas as consequências para a população fica gravada na legislação municipal vamos à luta ela é uma das ações de todos os dias esse texto eu copiei ele nem sabia ele está aqui na assistência nem sabia que ele vinha eu gosto muito do Amber o Amber tem um poder de mobilização enquanto cidadão muito interessante questiona critica às vezes a gente quebra o pau mas eu acho que as críticas como falei nos cinco minutos no início dos nossos trabalhos de hoje ela é sempre muito produtiva desde que ela seja alicerçada primeiro na verdade segundo em situações que possam agregar é isso que eu trago nessa discussão nessa tribuna é isso que eu me proponho a fazer e muitas das vezes apanho por conta disso se eu tiver que pagar um preço eleitoralmente falando vou pagar mas eu tenho mantido ao longo dos últimos seis anos um posicionamento questionáveis criticáveis muitas das vezes por que não e aí é o processo eleitoral é o processo eleitoral não tem um problema em expor o que eu penso não tem um problema em expor aquilo que eu trago à tribuna sem problema nenhum sem problema nenhum a gente muitas das vezes se depara com as críticas a gente se depara com calúnias mas tudo isso ao longo desses seis anos a gente já aprendeu criamos uma uma defesa muito interessante né até porque infelizmente algumas das críticas vem de pessoas que muitas das vezes queriam uma boquinha mas faz parte do jogo quero registrar aqui a presença também do nosso amigo Niltinho Niltinho Braga Niltinho de Beloca Niltinho de Beloca é traz também exemplo do nosso amigo vereador Gugu um sobrenome bem poderoso uma pessoa que nos deixou mas que deixou um legado na cidade Gugu de Nair Niltinho de Beloca acho que são referências né vereador são referências de história e de comprometimento com essa cidade muito obrigado seu presidente obrigado vereador quero da Gênios com excelência ter um tempo regimental de 15 minutos senhor presidente senhores vereadores assistência mais uma vez bom dia boa tarde já de igual forma vereador Lohan além de registrar a presença do advogado e amigo Amber eu quero aqui de público agradecer ao Amber na ajuda a elaboração e adequação do projeto que nós pegamos de outro município do reuso de água que o Amber com a sua competência jurídica me ajudou ali a preparar esse projeto muito obrigado Amber lógico que você está fazendo isso também por mim por pedir a você mas eu tenho certeza que muito mais pela cidade por tudo que você já fez pela cidade eu tenho certeza que tem muito para fazer ainda obrigado eu gostaria de pedir senhor presidente uma relação dos projetos que estão nas comissões e que estão com os prazos vencidos queria pedir isso de forma verbal a vossa excelência e ao mesmo tempo estou encaminhando a vossa excelência por escrito também a mesma solicitação a gente sabe que é difícil fui presidente dessa casa o vereador Messias também foi e agora e quando o senhor vossa excelência assumiu eu falava ali que o senhor ia ter dificuldades porque não é fácil não é fácil quando fala vai entregar não vai e aí a coisa não acontece estou falando isso porque eu tenho que... só para contribuir com a solicitação de vossa excelência eu já pedi o departamento levantamento de todos os processos e estão distribuindo novos relatores para me trazer à tribuna então na verdade eu aqui eu cumpro o que o regimento e a lei orgânica me faz entendeu então eu vou cumprir isso independente de qualquer coisa eu agradeço a vossa excelência eu fiz algumas uns projetos de lei aqui nomeando a praça da Brava do Jacaré Manuel Aurélio de Souza e da ferradura dona Dita e o processo ainda não está pronto o projeto ainda não está peço a vossa excelência que coloque na pauta e aqui às vezes é questionado mas o projeto está faltando determinado documento eu entendo e essa verificação isso tem que se dar na entrega do projeto o projeto tem algum problema a presidência da casa então devolve ele não vai nem a pauta agora do momento que ele foi a pauta ele tem que ser analisado da forma que ele foi entregue aí ele coloca o parecer que achar melhor está faltando documento embasado na documentação falta isso ou aquilo o parecer é contrário e aí o plenário é soberano e vai votar o projeto favorável ou contra o que não pode acontecer é o projeto ficar engavetado por vários tempos está faltando isso ou está faltando aquilo uma coisa que já passou da hora da reclamação a reclamação do está faltando ele se dá quando é encaminhado o projeto tanto é que quando o executivo manda um projeto que está faltando alguma coisa ou ele aprova ele é devolvido e é assim que a gente tem que fazer então eu peço a vossa excelência mais uma vez que se possível colocar na pauta para a próxima sessão questão de ordem vereador uma questão de ordem me concede uma parte perdão nós temos dois projetos de vossa excelência que nós já comunicamos que está faltando coisas como por exemplo a nomeação de rua ou de praça eu mando o vereador Lohan também se não me falha a memória nós já comunicamos se é para colocar para frente a gente coloca mas está faltando é só para deixar isso é quanto a constitucionalidade ou não não é só para ver porque na verdade existe todos aqueles critérios para que sejam aprovados é exatamente então a gente precisa planta de localização coisa que nunca foi pedida que eu faço uma solicitação de todos os projetos nunca foi solicitada tá bom olha só essa questão nós vamos reunir e vamos resolver isso porque a assistência não tem nada a ver com essa história aí é outra coisa vamos a luta ok vamos vamos passar é o segundo a segunda questão aqui da pauta e as vezes a gente vem aqui o vereador Felipe Lopes veio falar que não gosta de que injustiças sejam cometidas vereador e vereador Lohan falava do do Raulino né que é Alexandre Raulino e eu também acho que é uma injustiça porque não tem a menor condição de trabalhar a Secretaria de Cultura o recurso muito baixo que hoje se a população não sabe cada secretaria todo o recurso da secretaria tá ali também a folha de pagamento e as vezes você olha ali tem um milhão só que oitocentos ou novecentos é pra folha de pagamento então o o secretário não tem nada pra trabalhar e aí a secretaria realmente não tá tendo condição nenhuma e é uma injustiça é tá reclamando do secretário uma vez que ele não tem a condição e aí eu quero chamar atenção também para os vereadores porque quando no orçamento é a oportunidade que o vereador tem de fazer uma emenda e alterar esse orçamento então quer dizer se o prefeito deu um orçamento ínfimo para a secretaria trabalhar e se o vereador também que tem a oportunidade ele não dá uma melhorada no orçamento depois também é reclamação em vão e aí eu quero falar aqui porque o secretário de obras esteve aqui na explanação e foi questionado por algumas obras principalmente a obra a obra da Vieira Câmara Celeste da Costa Rua da Linguiça que deságua no Porto da Barra que nós iniciamos e o secretário está dando continuidade primeiro aí o vereador Felipe falou mas vereador também para não cometer uma injustiça porque o que se tem hoje e o vereador Henrique Gomes sabe disso e ele explanou aqui para a gente a estrutura que tem hoje naquela localidade é a estrutura antiga é o que está lá há anos dos governos anteriores a nova rede ela não foi liberada ainda a obra não foi concluída então quando concluir a obra e der uma chuva fizer um teste aí sim nós vamos poder questionar reclamar sim ou não se ficou bom se não ficou se está alagando se não está alagando ela está isolada ela não está em funcionamento o que está em funcionamento é a rede antiga e o secretário falou aqui para a gente isso deixou de forma clara então só para não ser injusto também nessa questão com o secretário vereador só uma questão de hora para esclarecer uma coisa uma parte por favor eu não estou sendo injusto com o secretário de obra nem com a obra eu estou falando da questão da propaganda que mostra como se estivesse pronta quando na verdade não está então só para esclarecer isso não estou sendo injusto nem com a obra que é de suma importância e nem com os secretários que passaram por lá estou sendo injusto estou falando sobre a propaganda que diz que está pronta quando não está obrigado mais uma vez tudo bem que o vossa herança falou que está alagado ali na frente mas isso se dá ainda em atenção ao que já existia e como o vossa herança fala que ninguém fala em relação a injustiças que são cometidas na semana passada vereador Felipe Lopes trouxe aqui imagens da fundação Bentevi hoje INEF antiga fundação Bentevi vereador Felipe e naquele momento apresentou aqui fotografias um relato da situação atual que estava e eu não fiz nenhum comentário confesso que na hora ia fazer algum comentário mas eu eu preferi ir até a fundação para ver a situação e realmente vossa excelência coberto de razão não pode um espaço daquele como o INEF que ali tem várias crianças eu até fiz um projeto de lei em 2008 2008 que dos jogos estudantis onde a cada ano que passa melhora a participação a quantidade de alunos que participam desse projeto e eles usam ali o INEF e do jeito que o senhor apresentou aqui as fotos realmente não pode ficar fui lá tive lá e realmente está terrível conversei com a secretária falei que não é possível que aquilo ali aconteça um espaço que é da população principalmente da raza falei com o prefeito que não pode ir até vereador é preciso falei com o prefeito que se veja perguntei ele não sabia que se veja se a empresa que faz a limpeza das escolas se o INEF também não está inserido porque se tiver é uma atribuição da empresa e tem que organizar tem que limpar realmente mais uma vez repito não pode um espaço daquele ali que é para nossa garotada ficar do jeito que está abandonado sujo do jeito que está após uma chuva é lógico que um dia ou dois é o tempo talvez necessário para chamar a empresa para ir lá e para limpar o local fora isso não pode se admitir também esse tipo de coisa então vereador para finalizar tivemos uma reunião onde todos os vereadores foram convidados alguns não não puderam ir por algum motivo ou compromisso já pré-agendado mas tivemos lá eu vereador Messias presidente da câmara Henrique vereadora Joyce vereador Lohan vereador Leandro e o vereador isso só e vereador Leandro e naquela ocasião a secretária de saúde fez uma apresentação de como está a situação da saúde e no final de toda apresentação eu até falei tive que sair depois na reta final e comentei falei que todo todo aquele trabalho que foi apresentado por cada setor e ali vigilância sanitária os enfermeiros os médicos pessoal que cuida dos módulos médicos de família do posto de saúde da rasa enfim cada cada equipe falou do trabalho que vinha fazendo com números com slide apresentando e a gente viu que realmente pela apresentação é um trabalho amplo que está sendo feito mas eu falei para a secretária porque como já falei aqui várias vezes a gente faz parte do governo mas não quer dizer que vai concordar com tudo que o governo faz ou não vai discordar de algumas coisas que faça e eu tenho tranquilidade para falar isso porque já votei aqui coisas importantes como projeto de lei da taxa de iluminação pública que na época eu achava que era uma injustiça cobrar da população já que a população não tinha e no governo Toninho Branco votei contra votei a favor da população e falava que não sou contra a cobrança da taxa de iluminação desde que tenha desde que a população tenha o direito de usufruir da iluminação em todo lugar que ele vá e na época não fizeram então eu votei contra e estou pronto aqui para votar aquilo que for a favor da população e eu discordar então é isso senhor presidente obrigado obrigado vereador Genilson na verdade só para esclarecer até porque no governo Toninho Branco ele usava a taxa de iluminação pública botava o dinheiro no lixo e vossa excelência sabe disso como foi vereador na minha época teve quase 2 milhões de reais da iluminação pública porque indo para o lixo quer dizer era complicado para alocante por isso que na verdade naquela época vossa excelência também aprovou favorável tirando a taxa porque realmente estava indo para o local diferente era isso foi isso e vossa excelência foi de acordo também com aquele momento queria chamar a atenção é queria chamar a atenção para um projeto aos vereadores porque eu tenho recebido muitas reclamações na cidade com relação ao projeto do esgoto que aliás de vossa autoria de vossa excelência de vereador Fernando atentar para o artigo sexto que disse para a concessão de habites e aceito de obra o interessado deverá apresentar ao órgão municipal competente declaração da concessionária com relação a execução daquela obra não está acontecendo o que está acontecendo que o governo está cobrando que o proprietário pague essa taxa no banco porque antigamente tinha o seguinte o projeto você levava a Prolago a Prolago fazia um projeto e você poderia contratar qualquer empresa para fazer a obra e a concessionária daria uma declaração de que você cumpriu com aquela lei com a lei do esgoto e não está acontecendo isso e nesse caso a gente tem que fiscalizar e vamos pedir realmente um relatório de quanto foi investido em saneamento gasto que cobrou do contribuinte para a gente ter noção senão essa lei vai acabando ela não vai prevalecer mais no município porque para estar cobrando aleatoriamente e não fazer aquilo que é necessário é melhor então revogar essa lei então é uma atitude que eu queria que todos os vereadores acompanhassem isso porque ontem eu recebi inúmeros reclamações na rua porque não está sendo usado como deve ser usado uma questão de ordem se me permite só a título de esclarecimento primeiro é uma pena pensar em revogar a lei porque diante do contrato que o município tem e que o governo passado ampliou para 2041 de fazer uma extensão de rede irrisória só esse projeto ele já fez muito mais do que tudo toda a Prolagos ao longo de 20 anos ou seja em 5 anos da lei já foi feito muito mais extensão de rede do que a própria Prolagos então é uma pena eu acho que alterar o projeto tudo bem então o que acontece toda a empresa ela só pode fazer se ela tiver credenciada na Prolagos então a empresa faz o projeto e o projeto ele é analisado e avaliado pela Prolagos que então autoriza ou não a instalação da rede agora alterar eu não vejo problema nenhum mas vejo como uma pena alguém que pense em revogar o projeto que vem fazendo repito mesmo que de forma mais devagar agora por conta da dificuldade que está tendo de dar o habite porque nós temos hoje lá para que a população saiba mais de 50 quilômetros de rede se aprovar os projetos que estão lá lógico que dentro da lei muito mais de 50 quilômetros talvez dê para sanear metade da cidade então os vereadores também tem que estar atentos a isso peço ajuda para que a gente cobre isso do executivo estou cobrando tenho conversado com o secretário porque repito nós temos lá talvez metade do saneamento da cidade em relação a parte de esgoto eu concordo com a vossa excelência o que não dá também é para o município estar pagando e o dinheiro indo para um lado que não está sendo realmente gasto como deveria ser gasto então é importante que o vereador faça um requerimento e coloque aqui para aprovação para saber o destino de onde está indo esse dinheiro porque o projeto é bacana até porque também os moradores estão pagando por um dever que é dar pro lagos que a gente sabe disso e a pro lagos em troca está dando o que para o município nada então na verdade a gente tem que avaliar isso eu pediria que vossa excelência também pudesse a gente contribuir e fazer um requerimento até mesmo para saber porque não dá para ficar na rua as pessoas estão reclamando que um condomínio por exemplo cobrou 135 mil reais para uma bits e o cara pô você está me cobrando 135 mil reais para estar investindo lá não sei aonde não é no local então é uma coisa que realmente tem que rever e eu quero rever isso com todos os vereadores o que não dá é para fazer deixar a população em situações complicadas como essa mas eu não estou falando de revogar na verdade o que tem que fazer é cumprir com o que a lei manda e não estão cumprindo não adianta trocar método de tubo com carro com computador com nada o objetivo da lei é esgoto bom bom finalizando queria passar para para o a ordem do dia solicito mais uma vez caminhando sem precisar finalizar essa sessão estou indo para a ordem do dia com a permissão de vossas excelências concorda tranquilo então vamos lá então vem solicito o primeiro secretário que faça chamada regimental vereador Carlos Henrique presente vereador Felipe do Nascimento Lopes presente vereador Jermíris da Costa com desfilho vereador Jemilson do Monte Pina presente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos presente vereador Leandro Pereira dos Santos a ausência foi justificado senhor presidente Lohan Gomes da Silveira vereador Lohan Gomes da Silveira vereador Messias Carvalho da Silva presente vereador Uriel da Costa Pereira feita a chamada a número regimental senhor presidente a número regimental reabra-se seu nome de Deus solicito o vereador Cucu está vindo Filipe 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 coloque em votação requerimentos número 022 2015 do vereador Felipe do Nascimento Lopes que dispõe sobre o solicitado do seu prefeito cópia do inteiro teor da contratação da empresa ALR da Silva comunicação limitada oriundo processo administrativo 33644 2014 bem como processo de pagamento em votação aquele favorável a nossa condição aprovado por unanimidade indicação número 035 2015 vereador Joyce Lúcia Costa do Santo líder do PSDB nesta casa dispõe sobre solicitado do seu prefeito em instalação iluminação pública na rua Trindade Vaz José Gonçalva em votação aquele favorável a nossa condição aprovado por unanimidade também indicação de número 036 2015 vereador Joyce Lúcia Costa do Santo dispõe sobre solicitado o seu prefeito que seja cumprido o artigo 45 da lei complementar de número 25 de 15 de julho de 2010 que dispõe sobre quantitativo de vagas para inspetor e subinspetor onde deverão ser reservado no mínimo 10% para o quadro feminino formado do quadro da homologação do resultado do último concurso público pela portaria número 190 2013 em votação aquele favorável a nossa condição aprovada por unanimidade indicação de número 037 2015 requerente comissão de turismo emenda dispõe sobre solicitado o seu prefeito que construa um baieiro público no ponto de chegada do ponto da 1001 em votação aquele favorável a permanência como estão aprovado por unanimidade vereador Felipe do Nascimento Lopes dispõe sobre solicitado o seu prefeito a construção de quiosque padronizado nas praias da Tartaruga Ferradura e Tucuns nesse município em votação aquele favorável a permanência como estão aprovado por unanimidade indicação número 39 também 15 comissão de turismo e cultura dispõe sobre solicitado o seu prefeito que institua o fundo do conselho municipal de turismo e cultura em votação aquele favorável a permanência como estão aprovado por unanimidade não haverá mais nada tratado expediente da ordem do dia essa presidência encerra a presidência em nome de Deus quinta-feira temos sessão normal nada de ponto facultativo amém 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 amém